Salve a todos, obrigado por estar aqui no meu canal, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Irmãos, eu vou apresentar aqui para vocês uma entrevista que o Itamar fez com o irmão Lúcio Palumbe. O irmão Lúcio Palumbe, ele hoje é ancião de uma dissidência lá na Itália, e ele foi ex-cooperador da congregação na Itália. Ele mora em Pescara, nasceu em Pescara, vive a vida inteira dele lá na Itália. E o pai dele teve contato com Luiz Franciscon, e o pai dele foi um dos que viveram o movimento italiano, quando Luiz Franciscon foi para lá e eles começaram lá a Assembleia Cristã, depois a Assembleia de Deus. Então, o irmão Lúcio, ele acompanhou toda essa evolução lá na Itália. Primeiro que o pai dele contou e depois que ele próprio acompanhou, foi um ex-cooperador da congregação. Então, irmãos, eu vou botar aqui essa entrevista para vocês, é um pouco longa, tem umas duas horas e pouco. Mas se vocês puderem assistir, assistam, porque aí vocês vão ver toda a verdade do que aconteceu na Itália, sem nenhuma mistificação, sem nenhuma torção, a verdade por quem viveu lá. Então, eu vou colocar aqui a entrevista, é um pouco longa, mas se vocês puderem, assistam, que é imperdível, ok? Fiquem na paz, aí a entrevista, até a próxima. Gênesis a voz e mais um vídeo para você. Boa tarde, meu querido irmão Lúcio, com paz de Deus. Bom, a gente não se conhece pessoalmente, mas pelo menos, vendo o rosto, fica um pouquinho mais, né? É verdade. Mais claro, né? É um prazer, meu querido irmão Lúcio, com paz de Deus. Se a presença, para que os irmãos possam conhecer quem é o irmão, fica bom o irmão falar um pouquinho sobre o irmão. Não entendi a pergunta, irmão. Fica muito bom o irmão falar quem é o irmão, se apresentar para os irmãos aqui do Brasil. Ah, bom irmão, eu me chamo Palumbe Lúcio, sou da cidade de Pescara, que fica na Itália central. É uma cidade pequena, que está do outro lado de Roma. Roma está do mar Tirreno, né? Pescara está do outro lado, se chama Mar Adriático. É uma cidade onde eu nasci, Pescara. Depois, eu conto rapidamente, uma pequena síntese, para não cansar, né? Então, eu fui no Brasil com a idade de 20 anos. Fui porque também conheci alguns irmãos que tinham vindo na casa do meu pai. Que era, naquela época, era o irmão Vittorio Angare, o irmão Miguel Espina, o irmão Borlenghi, que era diácono naquele tempo, né? O pai, não o filho. Eles vieram porque os irmãos vinham visitar as igrejas livres que estavam na Itália. Tinha várias cidades, né? Como, por exemplo, Torino, Milão, Milano. Tinha Roma, Pescara. Depois, a cidade de Salerno, que é outra cidade mais no sul. Belvedere, que depois ficou o lugar onde se fazia a reunião. E na Sicília, tinha a cidade de Messina, que é uma cidade grandinha, vamos dizer assim. Na verdade, no início, todas as reuniões se faziam em Messina. Com o irmão Carmelo Spinella e com o pai dele. Naquela época, vivia o pai dele, que se chamava Domenico. Então, quer dizer, os irmãos visitavam essas igrejas livres, que eram igrejas que tinham, vamos dizer assim, divididas, divididas, da Assembleia de Deus, né? Porque o irmão sabe que a Assembleia de Deus entrou aqui na Itália depois de um período de perseguição, porque era no tempo de Mussolini, tinha uma lei que proibia de se reunir aos evangélicos. Só podia se reunir aqueles que tinham um estatuto. Como se diz? Um estatuto. Então, os irmãos se reuniam escondidos. Muitas vezes eram presos. e depois eles pegavam só algumas pessoas, que eram mais os anciãos, que eram assim, ficavam presos algumas vezes, uma semana, duas. Depois deixavam livre com a ordem de não fazer mais culto. Mas quando eles saíram, começavam de novo escondidos a fazer culto. Isso durou muitos anos. Eram perseguidos, né? Praticamente. Era a igreja católica atrás disso, era a igreja católica. Então, teve um período de perseguição que durou muitos anos. Então, alguns irmãos que eram do parecer de ter um estatuto, de formar um estatuto para ter liberdade de fazer culto. E outra parte de irmãos falavam que não era necessário, que os irmãos tinham que, mesmo ser perseguidos, era Deus que ia tomar conta das pessoas, que não precisava se organizar, que você tinha divergências entre como se organizar. Isso logo, não logo no início, depois de alguns anos. Então, alguns irmãos que eram mais assim, como dizer assim, tiveram a ideia de pedir ajuda aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinham a Assembleia de Deus com o estatuto organizado. Então, eu podia fazer como uma filial aqui na Itália, entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos. Eu não sei explicar direto. Para ter o direito de poder fazer culto. Mas alguns, me parece que até Montfrancisco não queria, Montlombardi, diziam que era perigoso depois de organizar a igreja e fazer líder, criar assim como uma cúpula, com o tempo, como foi feito no Bras, uma cúpula assim de autoridade. Alguns achavam que era perigoso, outros no início falavam não, mas nós não precisamos se reunir. Teve alguma divergência. Alguns aderiram à ideia de se unir com a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. e outros não. Então, aqueles que se aderiram formaram a Assembleia de Deus na Itália, entendeu? Depois, com o tempo, parece que destacaram, não precisavam mais dos Estados Unidos. Foi só um motivo, uma maneira para ter um estatuto para poder ser reconhecidos. Porque a igreja católica perseguia mesmo, né? Então, quer dizer, uma parte, então, falei, se organizaram, fizeram, costruíram até algumas igrejas em Roma, isso é tudo meu pai que me contou, Porque, na época, eu não estava, né? Eu era jovem. E meu pai me contou porque ele foi lá lá em Roma e ficou um período, no primeiro período ele ficou em um certo zacardi, não sei se você ouviu falar, porque zacardi era uma seta que você conhece. esse zacardi parece que se encontrou com o meu francesco e o meu lombardo, os dois. Mas, eles tiveram um encontro, mas não resulta que tiveram algum acordo, porque a maneira de agir deles é bem diferente daquilo que foi feito na congregação. Por exemplo, eles tinham uma excessiva autoridade na igreja, controlavam as pessoas, mandavam pessoas controlarem se o irmão tinha feito alguma coisa assim errada, falavam para o ancião e depois eram expulsos das igrejas com facilidade. As mulheres, por exemplo, não podiam ter vestido comprido até aqui, tudo, não podiam ter alguma joia, nada, não podiam ter a carteira de motorista, uma série de regulamentos que eles colocaram, não tem nada a ver com a palavra, mas é um rígido, muito rígido. Funcionou por um período de tempo, alguns foram com sacard e outros foram por conta deles e me resulta, se não estou enganado, que foi um certo irmão Roberto Bracco, que foi amigo do meu pai, que no princípio estava junto com a Assembleia de Deus na Itália, que se chama Assembleia de Deus, mas depois saiu porque ele viu alguma coisa também lá, sempre do problema que nós falamos antes, quer dizer que tem sempre autoridade que impõe as coisas, como esse irmão era muito preparado, muito assim, também, tinha um dom, até muito, tem muitas gravações dele, se você quiser posso até mandar depois, em italiano, não sei se você vai entender, mas era muito assim, guiada a parte de Deus, Deus fez muita obra com esse irmão Roberto Bracco, meu pai conheceu ele, era jovem naquela época, meu pai, e ficou amigo dele até o fim, eu conheci também, depois com o tempo fui lá também, então se formaram naquela época, tinha, vamos dizer assim, a Assembleia de Deus, grande organização em toda a Itália, agora tem, se não me engano, parece que tem um número muito alto de igrejas em toda, quase em toda cidade, agora não vou falar número assim, mas eu tenho que eu lembro que são mais de 1.300 igrejas, mais ou menos uma coisa assim, são muitas igrejas, e são igrejas que no início eram igrejas parecidas com a congregação, vamos dizer assim, porque veio da mesma origem, da mesma doutrina, a única coisa que introduziram, mas não foi nem logo depois, introduziram a escola bíblica, que não acho, eu pessoalmente não acho errado, mas tem alguns que falavam que não, que não podia, a escola bíblica era uma irmã, geralmente, que ensinava as crianças, parece que até no Brasil queriam fazer um período, ou me falar, mas depois deixaram, não sei lá, quer dizer, coisas que para mim são secundárias, para mim, mas para eles eram assim, que Deus tinha que revelar tudo, que não tinha que estudar nada antes, não tinha que se preparar em nada, essas coisas, sabe? Agora, o que acontece, que na verdade no início se formaram essas igrejas e outras se destacaram da Assembleia, até agora tem muitas igrejas livres, que são a mesma doutrina mais ou menos da Assembleia e da Congregação, só que são independentes, são autônomas, autônomas, quer dizer, eles têm comunhão com os irmãos, eles não falam que nós somos a verdadeira doutrina, não falam que não é batizado conosco, não tem salvação, nada disso, eles têm comunhão com todos, só que eles são independentes economicamente e se visitam, que se acertam o irmão que vem de outro lugar, até às vezes deixam até a palavra, se conhecem, mas não podem interferir e mandar em poucas palavras, dizer, tem que fazer isso, assim, assim, assim. É como se você está na tua casa, na tua casa, eu ponho a minha Bíblia aqui assim, você põe desse outro lado, eu ponho o móvel do outro lado. um exemplo, não vai dizer, não, não, você tem que ser tudo igual, você tem que colocar aqui, tem que ser tudo feito assim, igualzinho, tudo, entendeu? É uma coisa assim, esquematizada, entendeu? Agora, em que ano o seu pai se converteu ao senhor? Olha, meu pai nasceu em 1921, eu penso que mais ou menos ele tinha 12 anos, ele falou, então, porque ele tocava violino lá, tocava violino, há 12, 13 anos, por aí, que ele falou, depois saiu logo, ele ficou, acho que, não sei se ficou um ano lá, sabe por que saiu? Posso falar isso? Porque saiu? Parece uma coisa de pouco, mas é importante, porque se meu pai, mesmo sendo pequeno, ele foi descobrindo que todos esses regulamentos rígidos não eram conformes à palavra, mas, como tinha uma parte boa também, como sempre tem na irmandade, uma parte sincera, que não tem culpa, está dentro do sistema, mas são irmãos simples e Deus operava com alguns, então era um problema saber dizer, parece que Deus está, se manifesta com alguns irmãos, só que, como se fosse, a liderança que é o problema, o líder que era exagerado, entendeu? Tinha irmãos e irmãs também, em boa fé, imagina, meu pai também tinha estima de alguns, só que, quando ele viu, teve um caso que expulsaram um irmão de lá, porque tinha sido acusado de alguma coisa que parece que era grave, então ele foi expulso, ele não podia mais frequentar a igreja desse irmão, e foi comunicado à irmandade, era assim que funcionava, o irmão fulano não vai mais ter nossa comunhão, vai ser, ele falava apertamente assim, mais ou menos, então esse irmão foi embora, depois passou o tempo, descobriram que tinha sido um erro, não era aquele irmão que tinha errado, era outro, entendeu? Era outro, então esse irmão foi lá e falou, olha, foi descoberto, eu não tenho, assim, não tenho culpa, vocês viram que não fui eu, e tudo, mas agora nós não podemos falar para a irmandade isso, porque vão perder o crédito nosso, não vão mais acreditar em nós aqui no púlpito, então, meu pai achou que isso foi muito grave, acreditar a uma mentira, entendeu? Quer dizer, eles para não voltar atrás, quer dizer, não quiseram dizer para a irmandade, erramos, não foi esse irmão, entendeu? Isso foi o motivo principal que meu pai me contou, que ele deu o último empurrão para ele sair, entendeu? Ele saiu de lá e começou, parece, a frequentar esse Moubraco, que tinha outra igreja, em Roma também, não sei o lugar, mas... E meu pai daí, vamos dizer assim, nunca mais voltou, mas... E o que acontece? Quando a pessoa sai de lá, eles são como o Senhor de Jeová, você sabe, o Senhor de Jeová, se você sai de um lugar, os parentes não te podem saudar mais, você é uma pessoa perdida, saiu da graça, essas coisas assim, entendeu? Porque se você corta com todo mundo, até com parentes, às vezes, entendeu? Que eles te põem uma situação assim que você, eu, se assim, eles falam uma palavra como, como diz, renegão, não, outra coisa, não me lembro em português. Bom, tem um termo, né? Muito grave, né? Sim. Você está me expressando bem? Estou, estou assim. Não está cheando muito? Para mim, parece que está um chiado. É, um pouquinho, mas... Os irmãos que estão na live estão compreendendo bem, não está? E para mim, parece que esse microfone não está muito bom. Bom, então, para os irmãos poderem entender. O meu não está bom? O do irmão está super bom. Ah, não, eu tenho também, está bom. É um pouco forte, mas melhor assim. Bom, então, para os irmãos poderem entender um pouquinho, o irmão Lúcio, o pai dele, se converteu a Jesus Cristo na igreja do Zacardini. Zacardini, na Itália, ele é conhecido por um movimento do Oissão do Percado, é um movimento, é uma igreja sem placa, uma igreja sem nome. Não, não, tem placa, é grande. Ah, está com a Itália. Só que, houve uma divisão entre eles. Depois, não sei quanto tempo, se dividiram. Houve uma ou duas divisões. Agora, os Zacardini de hoje não são rígidos como uma vez. Está entendendo? se você pega um jovem de hoje, não é como no princípio. Porque também eles, acho que ninguém é bobo, algumas coisas eles reformaram, entendeu? Agora, essa igreja que foi achada aqui perto, uma cidade que você sabe aqui, Teramo, perto de Pescara, uns 60 quilômetros, era de Zacarde, uma igreja grande, 600 pessoas. Aqui no Brasil, você fala que essa igreja tem a mesma fé e doutrina. Confere, não tem a mesma fé e doutrina. É muito mais de vera, né? Assurda, tem coisas em comum, sim. Como, por exemplo, ser rígidos, não vou dizer, porque eu não conheço pessoalmente muita gente, meu pai que conheceu, então eu posso falar o que me foi falado, mas daquilo que eu sei dos outros, tem irmãos que são sinceros, é claro que tem, em todo lugar tem irmãos sinceros que pensam de fazer bem assim, mas não me parece que tem mais aquela rigididade de uma vez, porque eu já falei com alguns jovens deles, uns anos atrás, eu vi que se pode conversar com eles, eu acho que mudou alguma coisa, é claro, porque aquela forma rígida provocou divisões, divisões, então é verdade que nessa igreja que os irmãos do Brasil descobriram, não sei como vem a história, mas parece que esse irmão que estava, que tem uma família que mora lá perto dessa igreja de Teramo, essa família tem um ancião velho de, parece que tem de tantos anos, e com eles, estava com ele outro ancião que ajudava, agora, eu não sei a história, mas saiu no jornal que esse irmão mais jovem teve um problema sério com uma menina, entendeu? e foi condenado pela justiça, ficou até preso muitos anos, eu não sei se por causa desse problema que teve no passado, se dividiram, porque uma igreja de 600, ficaram só 15, 16 pessoas, que são a família, praticamente, não se sabe por que aconteceu isso, como de 600, esse número está reduzido, então o que acontece, que esse irmão, daquilo que eu fiquei sabendo, eu repito, isso não tenho provas, mas aquilo que eu fiquei sabendo, procurou os anciões do Brasil, pelo internet, teve alguém, não sei se foi o Domenico daqui, que contatou primeiro, e depois chamou os anciões lá, do Brasil, não sei bem como, vieram aqui, conversaram, primeiro, e convidaram ele para conhecer a obra no Brasil, os seus irmãos de lá, pagaram a passagem, não sei como foi, depois eles vieram aqui, porque eram interessados, ele queria doar, doar, se diz, doar essa igreja, a congregação, parece que, para não pagar taxas, porque as taxas, não podia mais sustentar as taxas, aqui na Itália, quem tem uma propriedade, tem taxas, não sei se no Brasil é a mesma coisa, e parece que, aquilo que eu ouvi falar, eu repito, isso eu ouvi falar, mas não tenho provas, então parece que, para eles, queriam também, ter mais irmandade, talvez, se unir com a irmandade maior, e no mesmo tempo, o sistema próprio, aquela igualdade que ele tem, com poucas pessoas, uma igreja tão grande, que ia fazer, então, o que acontece, que aí, entraram em um acordo, não sei que tipo de acordo, também, e começaram a pegar as pessoas, que ele pescaram, não, com 50, 60 pessoas, e levaram lá, para fazer culto lá, fizeram várias vezes culto lá, e também chamavam jovens, reunião de jovens de toda a Itália, para encher, fazer, fazer foto, e mandar para o Brasil, que Deus estava chamando, exageraram, porque até um homem me chamou, me falou, mas é verdade, que tem todas essas pessoas, que se converteram, para mim, convertidos, não sei se tem alguém, pode ser que tenha alguém, mas, a família já era convertida, a família deles, os irmãos daqui de Pescara, já eram daqui mesmo, então, mas, o problema, é, tem alguém, eles mostraram, sabe, tem aqueles irmãos, que gostam de, de mostrar, que Deus está operando, por meio deles, aquela vaidade, não é irmão, então, fizeram, disseram, que tentam as pessoas, depois, quando, eu fiz um vídeo, porque, me pediram, que se podia fazer um vídeo, explicando, esse caso, eu, peguei até, alguns irmãos, que foram lá, que eu não fui lá, mas, os irmãos foram congregar, e me falaram, que era de verdade, essas pessoas, 15, 16, 17, por aí, da família, e o resto, era daqui de Pescara, e alguém que vinha de fora, aquele que vinha de fora, e via, um período, e depois, e ir embora, então, quer dizer, é como visita, não pode considerar, a irmandade local, agora, quando o irmão, aqui, ficou sabendo, que foi, assim, falado, que tinha todas essas pessoas, ele retratou, ele veio aqui, para não passar por mentiroso, ele falou que, não, que no início, eram 600, mas depois, agora, a irmandade daqui, retratou, essa coisa, no Brasil, assim, eu fiquei sabendo, né, porque, era evidente, né, que não podia se, falar uma coisa, que não era, mas no início, foi falado, de grande número, saiu também vídeo, agora na Itália, tem um grande movimento, tudo, olha, problema, vamos falar claro, o problema aqui na Itália, que a maioria, irmão, da irmandade, da congregação, são brasileiros, são brasileiros, ou família de brasileiros, filho, ou aqueles que vieram para o trabalho, assim, e tem algum irmão, como por exemplo, eu sou italiano, casado com uma brasileira, eu sou casado com uma brasileira, e tem algum irmão casado, que também vai, quer dizer, de italiano mesmo, tem poucos, tem poucos, quer dizer, parece que a irmandade total, em toda a Itália, é 1300, 1400 pessoas, uma coisa assim, mais ou menos, entendeu? Quer dizer, agora, falar que a obra de Deus, é só a congregação, que Deus está operando, eu acho uma maneira, de se vantar, não é? Porque se Deus está operando, a honra, quem vai? Vai para Deus, não tem que ir para nós, Na verdade, se Deus opera, é claro que nós temos que trabalhar, mas, mas esse problema, é um problema antigo, sabe, irmão? essa fraqueza dos irmãos, porque veja bem, se você acha que você está na sã doutrina, na sã doutrina, como eles falam, por que você, no início, se apoiou em igrejas já formadas? não foi no campo, a semear, começa de zero, vai testemunhar, vai, se Deus chama, e você, não, foram igrejas já formadas, já tinha, por exemplo, em Torino, tinha, me parece, uma boa irmandade, não me lembro o número, em vários lugares, por exemplo, foram, se apoiaram, esses irmãos, como querendo se unir, e se uniram, na verdade, falando que, naquela época, o irmão Vitório e o irmão Miguel falavam, que Deus operava, no Brasil operava mesmo, e a irmandade gostava de ouvir maravilhas, contavam que, eles falavam assim, que nós na Itália, nós italianos, eram tudo divididos, que nós tínhamos cada uma cabeça, mas que no Brasil era uma cabeça só, se reuniram, e que Deus se manifestava, eram todos reunidos, meu pai, quando eu ouvia essas coisas, me parece um pouco estranho, mas, ele também falou, falou, vamos ver, porque ele, quis acolher com amor, esses irmãos, na verdade, tinha coisa boa, maravilha, que contavam, operações, eu também, eu me lembro que, era batizado há pouco tempo, mas também eu gostava de ouvir, e para mim, é uma novidade, porque na Itália, o negócio estava meio parado, era menos imandante, não era como o Brasil, era super bom, não tinha, então a gente, especialmente a juventude, gosta de ver essas coisas, então por isso, me entusiasmo, que depois fui para o Brasil, meu pai me falou, cuidado, veja bem, não é tudo, oro, aquilo que é, como se diz, que brilha, examina bem, aí eu fiquei um pouco assim, examinando, meu pai falou uma coisa, você observa bem, se na pregação, se exalta mais Jesus Cristo, ou mais a obra, isso é importante, se se exalta mais, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra de salvação, ou se é mais o número, os milagres, não que não seja da parte de Deus, mas Jesus Cristo tem que ser exaltado, porque ele, o capo é o computador da obra, então, meu pai me... Como? Está me escutando? Sim. Estou ouvindo. Está bom o som? Está bom, está bom. Sim. Você me interrompe, se quer fazer pergunta, eu não sei, não tenho prato. Aquilo que me vem dizendo, não preparei nada, porque se eu não tivesse falado, preparo um argumento, eu preparava um argumento, agora, não sei que coisa podia preparar, não? Não, está me escutando, eu vou preparar. É, então, foi o que aconteceu, só para terminar, não vou entender. Então, esse irmão que veio do Brasil, que era o irmão, que na primeira vez, Deus falou para o meu pai, que tinha essa obra no Brasil, meu pai falou para ele, deixa eu conhecer as anções, que eu quero fazer pergunta, conhecer a doutrina. e assim ele fez, ele chamou as anções, e vinha, veio, vieram, são dois, vieram, como já falei antes, no 1968, 67, mais ou menos assim, vieram, vieram o irmão Vitório, e o irmão Miguel. Depois, vieram mais vezes, Primeira vez que eu lembro, eu estava presente. então, meu pai, começou a perguntar sobre a doutrina, como é a doutrina no Brasil, e eles falaram, como o senhor operava, tudo, tudo. Então, meu pai decidiu de se unir com eles, porque, alguma coisa, meu pai, na verdade, ele ficou com alguma dúvida, só que não falou, falou assim, vamos pegar a parte boa, falou meu pai, vamos pegar a parte boa, depois, com o tempo, vamos examinar melhor as coisas, porque, uma coisa que você, vai no lugar, como eu fui, eu fui lá no Brasil, fiquei 11 anos, então, eu conheci, eu vim, uma coisa você, uma pessoa que te conta, te fala, é diferente, não é igual, então, meu pai o viu, mas não foi, nunca foi no Brasil. Então, acontece que, meu pai aceitou, e aí, começaram a vir visitas, visitas de irmãos, no culto, onde meu pai atendia, tinha esse irmão, que tinha, se chamava o irmão Nicola, esse irmão Nicola, veio, segundo como ele contou, para testemunhar a sua família, que era uma cidadinha, aqui perto de Pescara, e esse irmão Nicola, começou a frequentar, junto com meu pai, aí, o meu pai falou, o irmão Vitória, falou para o meu pai, olha, esse irmão, o irmão Nicola, de vez em quando, você oferece, a palavra para ele, oferece, porque, na igreja, estava meu pai, há muitos anos, mas, como eu disse, não seja rígido, meu pai oferecia, para ele, só que ele, não se contentou, só da palavra, não se contentou, de ter sua palavra, porque, eu estava no Brasil, naquela época, que, o que houve, que ele, começou, assim, falar com alguns irmãos, assim, de, se separar, de fazer um culto, por conta deles, tanto que, arrumaram um lugar, aqui em Pescara, um lugar, alugaram, e, escondidos, começaram a fazer reuniões, está me seguindo? Ok, começaram a fazer reuniões, então, meu pai, escreveu, para o meu Vitório, que, não sabia, esses irmãos, desapareceram, ocultos, e foram assim, ele, com alguns, não me lembro, quando os irmãos, eram sete, oito, dez, não me lembro, conseguiu separar, quer dizer, falando, com uma desculpa, que meu pai, não cria, no Espírito Santo, coisa que não era verdade, quer dizer, meu pai, ele, é claro que ele cria no Espírito Santo, só que ele, não era muito assim, era muito com cuidado, com os dons, com manifestações de línguas, que, não eram da parte de Deus, porque tinha, tido uma experiência com uma irmã, que falava línguas, mas tinha um mau testemunho, né, e falava línguas, e orava, e tudo, então, meu pai era muito assim, com cuidado, mas não que não cria, entendeu? Mas a coisa que foi feita para, desculpa, né, que meu pai não criou no Espírito Santo, então, os irmãos, que no Brasil o Senhor se manifestava, então, era essa que, a desculpa deles. Então, quando o irmão Vitório veio logo, porque quando ficou sabendo essa separação, ele veio, procurou, ver se podia unir, né, reunir os dois, as duas partes, entendeu? nesse período, eu não estava, só que me contaram depois, quando eu vim aqui. Mas, não houve assim, interesse da parte de, de fazer isso, porque eles queriam se dividir, colocaram na placa, logo, Congregação Cristã na Itália, né, e falaram que eles eram na congregação, que meu pai era assim, mas mesmo meu pai, não foi favorável também, como o Vitório, porque meu pai falou, olha, meu Vitório, quando eu conheci vocês, vocês me falaram que tudo era guiado da parte de Deus, que tudo era dirigido, é assim, mas, essa, essa, eu fui decepcionado dessa maneira, de agir, debaixo assim, se escondidos, se reunir sem falar nada, porque, ele tinha falado, qualquer problema que aconteça entre vós, me chama que eu venha para resolver uma vitória, e não fizeram assim, fizeram a separação, e depois chamaram, quer dizer, já tinha intenção mesmo, está entendendo? Então, é verdade que ele foi depois cooperador, por vários anos, Simone Nicola, e Simone Nicola conseguiu pegar os irmãos, e eles falam, até agora que eles falam, que trouxe a graça de Deus na Itália, a verdadeira graça foi ele, entendeu? Outro fala, outra família fala que foi de outro lugar, eu não vou falar agora o nome, tá bom, quer dizer, como se fala, a bandeira foi plantada, essa maneira de falar é muito errada, porque, vamos dizer assim, vamos esquecer de tudo que foi do passado, da obra que tiver no passado, do início dos apóstolos, não tiver um vazio completo, vamos dizer assim, é ridículo, até ridículo isso, mas tem aqueles que acreditavam assim, até o próprio Zacardo, eu acho que acreditava que era a única igreja, esse problema não é novo, não é não, irmão? então o que acontece, que depois meu pai, então, eu vou falar, não, irmão, vou ficar como estava antes, vou receber vocês, vocês vieram, pode ver, tanto que eles, quando vinha aqui, irmão Vitória, voltava, iam visitar meu pai, falava tudo, só que, como é, vocês ficam lá, e nós continuamos assim, tá entendendo? Foi assim, eu, quando estava no Brasil, fui falar com o irmão Vitória, escrevi até uma carta para o meu pai, vendo se tinha condição de se unir, mas o irmão Vitória falou que não dava, porque meu pai era assim, que não queria, ele e meu pai falavam que, que se iam se comportados desse jeito, ele perdeu a confiança, falei, se eles fazem assim, escondido, como vou ter confiança? Eu acho que meu pai tinha razão, naquela época, eu fiquei um pouco aflito, porque eu estava no Brasil, frequentava a igreja de Jardim Paulista, que foi a minha comum, há vários anos, e também, em todo lugar de São Paulo, eu congregava em todo lugar, viajei até na Venezuela, conheci muita demanda, entendeu? Eu falava para o meu pai, olha, pai, que aqui a obra é grande, Deus opera, meu pai falou, mas eu acredito que seja, eu não estou falando que não acredito, só que aqui não se comportaram bem, então eu não posso ficar com pessoas, que não posso ter confiança, entendeu? Porque nós temos que servir a Deus, individualmente, temos que dar conta a Deus, não é coletivamente, é individualmente, então eu já estava assim aqui, vai ter menos irmãos, não faz mal, nós vamos continuar, e se eles querem fazer visita para nós, eles vêm, são bem acolhidos, só que eu não posso depender do BRAS, não vou depender das sanções de fora, porque também a obra aqui foi iniciada já 50 anos atrás, então, quer dizer, é como você vai invadir o campo de outra pessoa, no Brasil se fala, vai pescar, como se fala, pescar no aquário de outro lugar, não é isso, se fala, então, eu sei até o negócio, então, isso aí que aconteceu praticamente, todos os lugares, sabe, todos os lugares que eles foram, tinham já igrejas formadas, por exemplo, lá em Berbedere, tem uma igreja, que era a maior, que era uma irmã, dos Estados Unidos, que chamavam, parece Rosa, ou Rosinha, uma coisa assim, que levou testemunho lá, se converteram, muitos anos atrás, e se formaram essas igrejas, que depois conheceram também o Simão do Brasil, quer dizer, é uma obra que já tinha formado, quer dizer, tem alguns deles que caçavam com algumas irmãs do Brasil, é claro que tem brasileiro, mas, vamos dizer assim, não é que é uma igreja de italianos que, italianos convertidos, vamos dizer assim, são poucos convertidos, vamos dizer assim, por testemunho das congregações, tem, tem alguns, como eu falei antes, exposto de alguma esposa brasileira, ou contrário, ou alguns irmãos que vieram, tem alguns irmãos também, mas são muitos poucos, então, quer dizer, eu penso assim, irmão, que Deus tem várias maneiras de operar, não podemos limitar a Deus, e dizer, nós somos, aqui é a verdadeira doutrina, porque temos que também demonstrar também isso, temos que demonstrar, agora, se você tem coisas graves, por exemplo, se tem motivos graves, de heresia, aquela palavra que ele ia falar, heresias, é claro que não podemos ter comunhão, por exemplo, não podemos ter comunhão com o testemunho de Jeová, não tem jeito, porque eles não creem que Jesus Cristo, é um dos filhos, não creem na Trinidade, não creem no Pai, no Filho Espírito Santo, não tem, não tem, podemos conversar com eles, tudo, eu procurei várias vezes, não tem condição, porque sou completamente fora, quer dizer, e com outro que tem doutrinas erradas, muito graves, mas não com irmãos que creem nas coisas básicas, no Pai, no Filho Espírito Santo, na salvação por meio de Jesus Cristo, nos dons, quer dizer, nessas partes, não podemos dizer que não somos irmãos, que somos nós, entendeu? Porque mesmo no nosso meio, tem irmãos que também não são verdadeiramente convertidos, a palavra de Deus fala do joio do trigo, não é uma novidade, então é isso que é a divergência, então o que aconteceu comigo? E quanto foi o caso, por que eu fui isolado? Eu fui isolado por causa desse problema do batismo, porque quando vieram, começou essa doutrina, que quem não era batizado na congregação, não era considerado o nosso sermão, era isso, né? Porque eles falavam que ele quer falar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho Espírito Santo. Apesar que no início não foi assim bem, que foi falado por irmão Francescão, porque ele não se rebatizou, não sabemos toda essa história, eu sei toda essa história, mas a conversão, quer dizer, a salvação não é por meio do batismo, é por crer em Jesus Cristo, é ser batizado depois, quer dizer, o batismo não é, vamos dizer assim, unicamente, somente o batismo que nos salva, é crer e seguir ao Senhor Jesus, né? Porque seria simples fazer um batismo, e depois cada um faz o que quer, não é assim, né? Então, quer dizer, essa doutrina foi assim que dividiu as duas igrejas de Pescara daqui, com aquelas de Messina, onde estava o irmão Domênico, e agora está o irmão Carmelo Spinella, que está até agora atendendo o culto e tem a irmandade, ele ficou isolado, porque também ele era uma pessoa, irmão, que as coisas erradas, eu não gostava de ver as coisas erradas, tá entendendo? Infelizmente, os irmãos do Brasil, eles acham que na Itália é como uma colônia, que vem aqui, eles fazem o que eles querem, por exemplo, eles pegaram o Inário Italiano, o Inário Italiano nosso, logo, um ano ou dois, não sei se me lembro, falaram, não, nós temos que traduzir todo o nosso Inário Brasileiro em italiano, e o Vitorio até falou, mas por quê? O Inário Italiano é bom, até se cantava no Brasil, no período Brás, lá, quer dizer, pode fazer uma revisão, né, da parte da gramática, sei lá, mas não tirar completamente do Inário e colocar, quer dizer, unificar, essa ideia de unificar, entendeu? Quer dizer, fazer da Itália uma colônia, quer dizer, eles que mandam, eles vêm aqui, fazem, tiram, colocam, colocam, tá entendendo? Isso, é claro que meu pai não podia aceitar uma coisa dessa, só que não sabíamos que funcionava assim o Brásileiro, isso foi descobrindo depois, porque no início, para nós, era tudo, tudo roça e flores, tudo bem, tudo, tudo guiado, nada fora, entendeu? Só que depois, quem está dentro, começa a conhecer as coisas, e vê os problemas que tem, entendeu? Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Então, se você não está me escutando, estou ouvindo, está me escutando, irmão, estou ouvindo, então, está com chiado? Está chiado ou está bem? Tem um pouco de chiado, mas eu estou ouvindo, não está chiando mais, está melhor, sim, fala um pouco mais, os irmãos da live, eu vou tentar desligar o som aqui, os irmãos do dia, se você está me escutando bem, porque eu vou desligar, se você não vai estar voltando o retorno, é para mim, para mim, está me escutando bem, não está chiando? Para mim, eu estou ouvindo, irmão, agora não sei o só, eu tenho a boa, eu estou ouvindo, eu me sinto. Bom, os irmãos podem compreender, foram os irmãos brasileiros, e o padre, o meu irmão, o seu irmão, e os irmãos brasileiros, então, praticamente, dividiram, vamos ver se está melhor, porque, está bom agora, né? Então, para os irmãos entenderem, é a primeira vez que eu estou mexendo aqui, então, os irmãos, me perdoem, porque não tem experiência, logo vai ficar bom o canal, aí eu vou poder, fazer uma coisa melhor para os irmãos. Bom, para os irmãos poderem compreender, a igreja, ela começa na Itália, através do irmão Lombardi, o irmão Francisco, e lá fica diversos grupos, Assembleia Cristã da Itália, por muitos anos foi Assembleia Cristã, por um peorido de tempo, por causa da perseguição italiana, a obra lá ficou independente, e ficou clandestina, sem placa, sem nome, e, então, teve diversos grupos, independentes na Itália, né? Não é isso? Teve diversos grupos independentes, e esses grupos, então, se congregavam todos em nome do Senhor Jesus, mas cada um por si, Deus por todos. Entre esses grupos, o pai do irmão Lúcio, era um ancião, ele congregava com um grupo de irmãos, na igreja do Santíssimo, teve que se desligar por algum motivo, lá que o irmão Lúcio já falou ali no começo da live, e aí começou a se congregar em nome do Senhor Jesus, independente. Até que ele teve o contato com os irmãos do Brasil, os irmãos do Brasil começam a congregar com o pai do irmão Lúcio, porém, esses irmãos do Brasil, chegam lá, e, dividem a igreja do pai do irmão Lúcio, e acabam roubando os membros da igreja do irmão Lúcio. Não bastasse dividir, dividiram a igreja, ainda roubaram os membros da igreja do pai do irmão Lúcio. Foi isso que aconteceu lá. Bom, teve uma pergunta ali de um irmão, se houve rebatismo na Itália. Não houve rebatismo. Até recentemente, agora não havia rebatismo, o irmão Lúcio vai poder falar um pouquinho daqui a pouco, que eu saiba, foi um anúncio brasileiro que foi lá. Deixa eu só passar o microfone para ele aqui. para mim? Então, não, aqui na Itália, que eu saiba, nunca ouvi falar de rebatismo, até que esse irmão Nicola veio, que esse irmão Nicola veio, e ele falou, porque, na verdade, no Brasil, tinha anciões que falavam, isso é verdade, que tinha que se rebatizar naquela época já. Então, esse irmão que veio, ouviu dele, esses irmãos, porque não eram todos de acordo, como dizia o irmão Vitório, irmão, porque o irmão Vitório, o irmão Miguel, tinha mais contato com o irmão Francescão. O irmão Francescão tinha falado que somente se uma pessoa não se sentia regenerado, que ele pedia, nesse caso, podia se batizar. Mas não que você deixava entender de uma forma indireta, querendo dizer que você não estava certo, ponha dúvida na irmandade, olha, você não foi batizado no nome de São Jesus, então não é completo. Quer dizer, essas coisas de pôr dúvida, eles falavam, não tinha que, só se algum irmão que não se sentia regenerado, ou que não tinha se convertido, pedia, um caso excepcional, que pedia, não que você induzia as pessoas a fazerem, mas ao contrário, foi induzido, quer dizer, de uma forma indireta, claro, como querendo entender que faltava alguma coisa. Só que eu não vou dar a culpa completamente no irmão Nicola, porque o irmão Nicola aprendeu assim do Brasil e de alguns anos de lá. Não sei se da Lapa, porque ele é da Lapa, ou se é da Alto da Lapa, de lá que aprendeu. Então, ele veio com essa doutrina. Quando o irmão veio e fez reuniões ministeriais, foi explicado para ele que o irmão Francesco, o irmão Vitório, era ancião, ele não era cooperador, então tinha que obedecer, não é? Não é assim, pelo menos, ele falou que a congregação é tudo enorme, obedece ao mais velho, tudo. Então, eu falava para ele, oh, irmão, porque ele falou comigo sobre isso. Eu falei, bom, eu acho que se o irmão Vitório está falando assim, o irmão Francesco, é melhor não fazer, né? Porque ele tinha sido até ameaçado de cortar a liberdade dele se ele continuava continuando esse negócio do batismo e não aceitando o irmão da Cecília. Porque esses dois irmãos da Cecília que foram ordenados não eram batizados outra vez, já eram batizados pequenos, já tinham uma obra formada. para que batizar outra vez? O irmão Vitório não batizou. É por isso que eles acharam que o irmão Vitório tinha que batizar. Quer dizer, que ele ia dar ordem para o irmão Vitório. Quer dizer, um cooperador dar ordem para o mansão? Quer dizer, não sei, né? Ainda uma coisa errada, porque se fosse certo, bom, poderia até dar um palpite, né? Agora, esse foi o problema. Então, como eu não apoiei essa parte errada desse irmão que falava assim, porque falou comigo, falou você que acha, falou, irmão, pela palavra, eu acho que o meu Vitório está certo, e depois das reuniões, ele, o ancião, eu naquela época não tinha ministério, eu falava assim, como um amigo, um conselho, eu falava assim, eu acho que deixar com essa responsabilidade como um Vitório. Se alguém te pede, você batiza, se alguém fala que não é convertido, mas não que você fica como deixando de entender que não está certo, inclusive, falou que não ia receber o sermão da Sicília, se vinha aqui, não ia receber. Já pensou? O irmão ordenou dois senções e ele falou que aqui, no púlpito, que não ia receber. Não precisava nem falar isso no púlpito, porque isso é uma coisa muito particular, quer dizer, eu estou contando resumindo, mas o negócio foi uma luta muito grande. O irmão Vitório falou para mim, você vai visitar os irmãos lá na Sicília, procura ver se poder consertar, porque não é bom na mesma congregação ter uma divisão assim, quer dizer, um não se falava com o outro, praticamente, os anciões do cooperador daqui. Eu procurei, mas não consegui, porque eles até achavam ruim quando eu visitar a Ana Sicília com a minha esposa e voltava. Uma vez, eu levantei e testemunhei, ele falou abertamente, depois que eu sentei que eu testemunhei que eu ia na Sicília, que fui recebido bem, é só isso que eu falei. Ele falou, o irmão lá na frente, ele falou, não, o irmão testemunhou, mas para nós não é considerado o nosso irmão. Entendeu? Na frente da irmandade, ele falou. Aí eu não deixei passar, eu fiquei quieto, claro, cheguei em casa, liguei para o irmão Miguel Espina, liguei para o irmão e ele falou, irmão, é verdade que falei umas coisas que ele tinha falado, que esse irmão tinha falado mal dele. Ele falou, mas nada é verdade, não escrevi nenhuma carta. Quer dizer, foi uma mentira. Então, aí, o problema surgiu, quer dizer, eu passei por, porque a irmandade, praticamente, logicamente, uma parte da irmandade dava razão para ele e achava que eu queria ser cooperador, entendeu? É por isso que estava fazendo esse tipo de trabalho, mas eu nunca pedi para ser cooperador. Foram os irmãos que oraram lá na Sicília, não sei aonde, me falaram isso. Mas também eu fiquei sempre no meu lugar, sabe? Mesmo assim, depois que eles falaram que é um cooperador, eu estava sempre sentado. Eles nunca me, não me consideravam, como se fosse nada. Você sabe, na hora da palavra, você sabe, a gente fala, até para a pessoa que não tem ministério, irmão tem assim, uma formalidade, às vezes, mas vamos dizer assim, para mim, nem olhava, como se não existia. Então, fizeram indiferença por muitos anos para eu cansar, entendeu? Estão me cansando. Por quê? Qual é o problema? Que não é o que eu queria ser, eu não pedi, mas só saiu um, eu tenho um relatório, posso até te mandar ainda, está escrito o meu nome quando saiu, cooperador de Monte Silvano, uma cidadinha aqui perto, então, os irmãos que me conheciam no Brasil, vinham me visitar, falaram, meu irmão é cooperador, porque o irmão não levanta nunca, ele mostra sempre o que tinha, vai explicar para eles, que é humilhação, toda vez eu tinha que explicar, isso porque abre, então, todo mundo, confia em Deus, Deus sabe, todos sabem, esses negócios, isso, vai lá, não sei lá, eu depois cansei, sabe? Porque depois de um tempo, eu, em uma reunião, que teve, teve várias, Em uma reunião, falei, claro, falei, olha, eu quero saber, vocês oraram, fizeram, e me inscreveram como cooperador, agora, eu quero saber, só, qual é o motivo, que vocês não me dão liberdade, não é que quero me levantar, quero saber o motivo, posso saber o motivo, sabe o que me responderam? O ancião, o meu lícate, é o ancião de, que está lá, como se chama lá, na América, nos Estados Unidos, Los Angeles, é um ancião que de vez em quando, mandavam também, sabe? ele vinha também, mandado pelo braço, irmão, seja humilde, Deus exalta os humildes, aí, irmão, aqui não é questão de ser humilde, eu estou pedindo uma explicação, não é? Seja humilde, deixou, mas é verdade que nós temos que ser humildes, o senhor deixou escrito isso aí, não é só para mim, irmão, é para todos nós, respondi, não é? Eu tenho que ser humilde, é uma forma de dizer, cala a boca, sem poucas palavras, não é, irmão? Vamos dizer assim, uma forma, como dizer, fica quieto, sem nenhuma resposta, nunca teve resposta, porque eu queria saber, qual é o problema, o que eu fiz? Posso saber? O condenado, pode saber qual é a sua condição ou não? até a máfia aqui da Sicília, rejulgada e fala, você é condenado por isso, 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 você matou isso, fez isso, fez isso, eu até agora, irmão, não foi falado nada, a última vez, antes de ir no Brasil, agora, a última, quatro, cinco anos atrás, eu chamei o irmão Santino, o irmão Santino, o irmão que está no norte, que é o mais velho, o mundo mais velho, eu congregava, de vez em quando, em Milano, eu morei em Milano, três anos, porque meu filho estava fazendo a faculdade lá, então, eu congregava, assim, estava quietinho, eles nunca me ofereceram a palavra, sem motivo, sem motivo, não que eu queria, o irmão está entendendo, mas é pela maneira, como você, os outros te olham, entendeu? Você se sente, como se você tinha alguma culpa, porque os outros ficam pensando, o irmão, falei, por que será que o irmão fez? Por que será que o irmão Lúcio fez? Que ele não pode levantar, não tem liberdade, ele deve ter feito alguma coisa, né? E a pessoa pensa assim, né, irmão? E eu tenho que ficar me justificando, toda vez que vi um irmão de fora, todas as vezes que vi uma visita, anos recebemos visita, acolhemos irmão, a minha esposa foi sempre óbvia da piedade, não oficial, mas sempre foi óbvia, ajudou sempre, foi uma mulher sempre, assim, muito, assim, disposta, né? Ninguém tem nada para falar, não tem nada, para falar da gente, é isso que é o problema, mas a verdade, sabe por quê? Qual é? A verdade é porque eu apoiei o irmão, o irmão da Cecília, o irmão Carmelo, quando foi cortado, escrevi uma carta para o irmão Jorge, que estava errado, que achei errado, porque ele não pode nem se defender, não deu oportunidade nem se defender, foi cortado injustamente, entendeu? E quando chegou aqui o irmão Jorge, me chamou, o irmão Jorge Cury, ele falou, por que você escreveu essa carta, assim, querendo, você tem que retratar, eu vou levar no braço, porque você me difamou, eu difamei, por que, irmão? porque foram feitas fotocópias e mandadas para a tela, na América do Norte, a gente que me conhece, essa carta tua, não é uma carta ofensiva, eu tenho até agora, só pedia alguma explicação, por que o irmão Vitor tinha falado de uma maneira comigo, e ele tinha cortado o irmão sem saber qual era o problema do irmão, ou justificado, quer dizer, sabe o que eles falavam assim? Quer dizer, o irmão, o irmão Carmelo, ele propôs, em uma reunião, de não trocar completamente o inário italiano, de colocar uma parte do nosso inário, uma parte dos brasileiros, a não tirar completamente, esse era o pecado dele, um pecado, que eu saiba, outra coisa, era tudo bobagem, sabe, irmão? Tudo coisa que não, não é uma coisa grave para cortar o irmão, está entendendo o que estou falando? A verdade, sabe qual é? não gostavam de pessoas que se opunem, eles gostam de pessoas que falam assim, abaixam a cabeça, falam assim, sim, mesmo que está errado, você tem que falar que sim, isso é verdade, irmão, eles gostam de pessoas que se abaixam a cabeça, mesmo que está errado, você não pode levantar contra o mais velho, aí, irmão, mas se você está errado, dentro da palavra, você pode falar, onde tem, onde tem essa doutrina, que você não pode nem objetar uma coisa errada, entendeu, irmão? Isso é ditadura, na graça de Deus não é assim, olha, vou fazer um exemplo para o irmão, quando o irmão, o apóstolo Pedro, errou, que ele estava querendo parecer como judeu, se lembra aquela parte que o irmão Paulo repreendeu ele asparamente, se lembra, irmão? se lembra? Repreendeu asparamente na frente de todos, porque estava errado, ele queria acontentar também, então, ele foi reto. Quando o apóstolo Pedro escreveu a carta, ele falou, nosso querido irmão Paulo, que o senhor deu muita sabedoria, ele não ficou com raiva, o apóstolo Pedro não ficou com raiva, esse é o comportamento do verdadeiro cristão. Agora, se os apóstolos fizeram assim, agora, quando mais nós que não chegamos aos pés de um apóstolo, vamos falar a verdade, nós não temos que reconhecer um irmão que fala uma coisa dentro da palavra, porque se eu estou falando uma coisa fora, você me demonstra, eu estou disposto a reverter as coisas, ninguém é perfeito. É isso aí, então quer dizer que me combateram assim, mas eu aguentei, aguentei muito tempo que o irmão falava, irmão, você é humilde, Deus sabe, foi também para a minha família, eu não curto para não ficar, sabe, a gente fica uma situação complicada, não é, irmão? Só que depois, algum tempo, eu vi, o que acontece, que eu vi que o ancião daqui que veio do último, o Domenico, ele não me queria mesmo, entendeu? Ele demonstrou mesmo uma indiferença muito grande comigo, entendeu? Agora eu devia contar uns detalhes, mas não me interessa. Quer dizer, quando você vai em uma casa, duas, três, dez vezes, você não se sente recebido, como você vai continuar? Fica fazendo o quê lá? Fica o quê? Entendeu? Então eu peguei a decisão de sair, a minha esposa, eu falei, você quer continuar? Continua, por um tempo, como você, não obriguei ela, tanto que acompanhava ela por um período e pegava de volta. Isso demorou um tempo, depois ela, com o tempo, ela quis sair, mas eu não obriguei, deixei livre. Entendeu? só que me deu um sofrimento muito grande, irmão, porque acabou com a minha juventude, acabou com muitas pessoas que pensaram mal de mim, mas isso não é que agora me interessa mais, agora não me interessa mesmo, se alguém me convidasse para voltar, assim, na congregação, mas nem pagando, de jeito nenhum, não me interessa mesmo, mas naquela época os irmãos que tinham contato comigo e gostavam, inclusive eu, eu no Brasil, me convidavam alguma vez, tudo, me tratavam bem, quando eu chegava aqui parecia que era outro planeta, todo mundo com aquelas caras fechadas, não todos, alguns, a maioria, né? Então, irmão, isso aí, foi um combatimento, o senhor falou para mim para aguentar, busquei muitas palavras no Brasil também, o senhor falou pela parte de Mardoqueu, tudo de humilhação, falei, tá bom, isso é humilhação que tem que passar, que eu vou passar, mas isso nunca, mas, irmão, nunca parei de ajudar os irmãos, de convidar, de falar, de conversar, de visitar, eu viajei muitas vezes no Brasil, na Venezuela, fiquei, quer dizer, eu fiz, eu não fiquei parado, entendeu, né, irmão? Não é que vai me parar uma pessoa, não vai me parar ninguém, só Deus pode me parar quando Ele quer, não é verdade? Então, eu sempre fiz uma obra de evangelização, e agora, também, no nosso pequeno, fazemos isso, de fazer visita, reuniões em casa, alguma coisa por internet, né, alguma coisa assim, e tem uma comunhão com alguns irmãos que são sinceros, para mim interessa irmão sincero, não me interessa ter irmãos hipócritas, na verdade, não interessa, não adianta, não é verdade? não sei se deu para entender para o irmão, acho que foi bem claro. Irmão Lúcio, você foi cooperador, ou você foi ancião também? Somente cooperador, ou foi ancião também? Outro detalhe, qual era a visão do irmão Miguel Espina, do irmão Miguel Espina, e a visão também do irmão Vitório Ang, quando ia visitar essas igrejas italianas, e de fato, quando foi fundada a Congregação Cristã da Itália, e só mostrar para os irmãos aqui do Brasil, que essa Congregação Cristã da Itália que existe lá atualmente hoje, é uma missão brasileira, não é a igreja que o Mão Francisco levou lá, a igreja primitiva, né, então o irmão esclareça esses fatos para nós, só um pouquinho que eu vou ligar o seu microfone novamente. Vitório, que eu saiba, no ano 67, 68, por aí, por aí, posso errar de um ano ou dois por aí, porque foi o mesmo período que visitaram Torino, que eu fui, conheci o ancião de lá, que agora não está mais, meu pai, claro, veio ver meu pai, e também na Sicília, e lá em Belvedere foi depois, Belvedere foi depois, não foi logo, passou uns anos, entendeu? Não foi tudo junto, foi na Sicília primeiro, Sicília, o mais velho era o pai do irmão Carmelo, que se chamava o irmão Domênico, Domênico Spinelli, foi lá, a primeira igreja maior era lá, tanto é verdade que foi feito, como se chama, o estatuto, foi feito lá a primeira vez, foi feito lá, parece que ainda tem lá, depois foi cortado, mas o irmão continuou fazendo o culto, só que ele nem deixou de, ele podia até, vou dizer assim, mostrar o seu estatuto como dominante, porque foi o primeiro feito, aí ele deixou para lá, não vamos discutir, brigar por causa disso, ele aceitou, porque lá, ele era o irmão, que ele é muito acolhedor dos irmãos, tinha assim, ele foi no Brasil várias vezes, conheceu vários irmãos, então visitava o irmão, até agora, ficou meu amigo, é meu amigo, vai ser sempre meu amigo, porque é um irmão que é sincero, entendeu? Então, não é porque ele, então quer dizer, então ele sempre recebeu, quando fizeram essa circular, que eles escreveram, que ele não, sabe como escreveram? Fizeram uma circular, tiveram a coragem de escrever assim, o nosso irmão, Carmelo, Espinela, não é mais considerado o nosso irmão em Cristo Jesus, tanto que eu falei para o irmão, para o irmão, George Coole, é a idade, viu irmão? Estou com 72 anos, dá uns momentos de lapsos, então quer dizer, quando falei com o irmão George Coole, falei, irmão, me diga uma coisa, vocês escreveram que ele não é mais considerado o nosso irmão em Cristo Jesus? Irmão, ele recebia telefonema, ele recebia tudo quanto lugar, ninguém mais ligou para ele, na casa dele, ficou mudo o telefone, ninguém mais, o medo das pessoas, como essas anções põem medo nas pessoas, irmão, salvo alguns, que eu, e poucos, a maioria sumiu, todo mundo, você vê a influência que faz um ancião, como é, antigamente, pelo menos, agora, parece que o povo está despertando, graças a Deus, mas, antigamente, o irmão falava, o ancião falava uma coisa, parece que Deus tinha falado, entendeu? Era assim, era uma coisa exagerada, tanto que ninguém, se esse amor de Cristo, crescer, nem para perguntar, irmão, o que aconteceu com o irmão, como comigo, quem passava para mim, na minha casa, falava, o que aconteceu? Mas muitos também, nem perguntaram, o que aconteceu? Irmão, sumiu? Irmão, Itamar? Irmão, sumiu da câmera? Voltão. Pode ir. Pode ir. Tá bom. Bom, só para o irmão, fazer uma explicação para nós, aqui no Brasil, qual foi a falta grave que o irmão Espinela fez para ser afastado do Ministério de Ancião, né? Só esperar, eu já vou ligar seu microfone, o irmão relata para nós, o que o Brasil alegou para afastar ele, né? Outro detalhe, então, como o irmão já falou, o fundador da Congregação Cristã na Itália, seria o Vitório Angri, com o irmão Miguel Espina, daqui a pouco o irmão esclarece isso para nós, e, outro detalhe também, o ano, o irmão já relatou para nós aí, e o seu pai acabou não querendo ir para a Congregação, por certo, ficou independente até a sua morte, também esclareça isso para nós, e eu também tinha perguntado o seu irmão, era ancião ou cooperador aí, porque até coloquei aqui, acho que ancião, mas eu acredito que o seu irmão era cooperador, eu já vou ligar o seu microfone aqui. então, eles fizeram, me fizeram assim, como cooperador no início, e tenho até o relatório isso, tenho o relatório guardado, mas, não importa agora, não me interessa mais, é só para, sim. Depois, passou vários anos, eu, alguns irmãos do Portugal se sentiram de vir me visitar e de me fazer ancião, e eu falei, irmão, para mim, não preciso disso, porque, irmão, agora já tenho, foi dois anos atrás, mais ou menos, três, não me lembro, falei, irmão, para que isso, né, a minha idade, eu falei, também eu sou livre, não, mas nós sentimos da parte de Deus, tudo, e vieram aqui, visitaram tudo, e fizeram, me fizeram assim, eles, do Portugal, entendeu? Então, eu também, para mim, não mudou nada, no sentido que eu, sou a mesma pessoa, não mudou nada, para mim, a única coisa, assim, que eu sinto, assim, como assim, contente de que Deus tem mostrado para muitos que nós somos sinceros, não que somos perfeitos, né, que é perfeitos, mas sinceros, de fazer a vontade de Deus, e a minha esposa, sempre trabalhamos, trabalhamos, sempre, até outro dia, nós fazemos visita, irmãs que estão doentes, pessoas que precisam, de tudo, sempre, porque temos que dar conta a Deus, não o homem. Agora, se tivesse tido a comunhão com eles, não é que nós somos rebeldes, se eles não tivessem agido conosco, podiam trabalhar junto, não é? a necessidade de pessoas, que tem pessoas que aqui não tem nem o dom da palavra e levantam, que eu sei, mas não falam nada, foi o problema deles, entendeu? Então, tem pessoas orgulhosas que não deviam estar no lugar que estão, eu sei de tudo, irmão, mas, irmão, não me pertence mais agora ficar julgando e falando, porque isso não resolve, o problema é que cada um vai dar conta a Deus, então, eu estou contente de estar livre e se tem uma boa parte da irmandade agora que mudou conosco, quando a gente se encontra, saúda, agusa, outro dia mesmo, falou, vem na minha casa, vem me visitar, e sabe, da história e tudo, eu falei, qualquer dia eu vou, sim, a gente pode vir também na minha casa, tem outros que se separaram também, por problemas que me contaram, quer dizer, se eu quisesse fazer guerra, viu, irmão, se eu quisesse fazer guerra, eu iria ainda lá, estaria lá no banco sentado, entendeu, e tenho certeza que uma boa parte teriam apoio em mim, entendeu, mas eu não gosto de fazer isso, não é a minha finalidade de fazer guerra contra o que está presidindo, porque eu sei também que quem manda no fim é o Brás, entendeu, mesmo que na Itália está certo, é o anselho mais velho, mas o Brás tem a sua influência muito grande aqui, entendeu, tem coisas que eu posso falar para o irmão, mas não aqui abertamente, vou falar separadamente, para o irmão, o irmão Úsio, os irmãos querem saber em que ano, em que ano foi cortado o irmão Carmelo, os irmãos do Brasil querem saber, não foi na época do irmão Vitório, para o irmão Vitório, ele já tinha falecido, acredito, sim, sim, o irmão Vitório faleceu, chegou o irmão, na época, agora não sei o ano, mas posso achar, mas quando entrou logo, foi o irmão, que veio, o Jorge Curi, me parece, não sei se depois, um ano ou dois, que ele veio na Itália, que ele cortou, não demorou muito, foi ele que cortou, ele veio com a intenção de cortar, porque já tinha ouvido falar que ele, na Assembleia, ele levantava algum problema, eles não gostam de pessoas que levantam os problemas, de qualquer, assim, ou pergunta, eles gostam, já falei para o irmão, acho que o irmão deve ter conhecido, eles não gostam de pessoas que, tem que ficar quieto, entendeu, não pode, tem que, entendeu, depois fiquei sabendo de outros irmãos que lá no Brasil, agiram também muitos anciões lá, mandando ficar quieto pessoas, ancião que não tem 20 anos de ministério, para eles não contam nada, cooperador nem se fala, pessoas, tanta coisa, irmão, que coisa que nem sabia no início, fiquei sabendo, depois com o tempo, não bebe, visitei tanta irmandade, quer dizer, eles parecem bonzinhos lá no púlpito, sabe, não digo todos, mas a maioria bonzinhos, irmão, aquela coisa, parece que só, depois, quando estou atrás das cortinas, eles batem forte, viu, irmão, até irmãos de ministério, entre eles, entendeu, coisa feia, viu, entendeu, coisa feia, então, irmão, essa obra, tanto que se manda de tanta coisa, irmão, é que nem, aquele, me lembro daquela parte que foi escrita apocalíspia, tu precisa comprar de ouro puro, né, né, rafinado, como eu disse, então, orgulho, irmão, qual seria, qual seria o motivo do irmão Espinela ser cortado, meu irmão? Motivo, motivo acharam, dizendo, eu acho, do problema do canto que não se apresentou na reunião e não sei, alguma outra coisa, não tem um motivo válido, irmão, é desculpa, irmão, tanto que, por que não se apresentou na reunião? Podia se apresentar na outra, não, podiam chamar ele, não sei, eu posso perguntar até para ele mais, assim, os detalhes, né, eu sei que foi só uma desculpa, porque você acha que esse é um motivo para dizer, por que eu falei para o irmão Jorge Cury, que me chamou, né, porque eu escrevi a carta para ele, pedindo explicações, eu falei, mas, irmão, por que vocês escreveram que ele não é mais considerado o nosso irmão em Cristo Jesus? Vocês podiam escrever, não faz parte da congregação, mas quem que pode dizer que não é mais considerado em Cristo Jesus? Que tem algum homem que pode falar isso, irmão? Ele falou, é verdade, falou para mim, é verdade o que você está falando? Não, é verdade, então por que foi escrito assim? Ah, irmão, você já escreveu, eu deixei, mas, irmão, se você vai presidir uma reunião, você é o presidente, você deixa uma coisa se passar, se deixa uma desculpa, você devia falar, devia falar para ele, oh, irmão, o que estou escrevendo aí? Fala que não é mais considerado na nossa, na congregação, irmão, em Cristo Jesus, você não compete a ninguém, é Deus que sabe isso aí, concorda com isso, irmão? Estou errado, eu não posso julgar, irmão, de ser mais considerado, Deus sabe, Deus salvou o ladrão na cruz, na última hora, irmão, né? E eu posso, se o Jesus não salvou ele, na última hora, hoje serás comigo no paraíso, que eu posso, eu, indagar sobre a salvação, isso não compete a nós, irmão, é grave esse problema, e no Brasil agora, esse negócio de falar, é pecador, não tem mais salvação, essas coisas, irmão, isso é coisa grave, irmão, muito grave, irmão, eu acho assim, será que eu estou enganado, mas, e a palavra assim, eu leio assim, irmão, o senhor veio trazer para nós, conciliação, reconciliação, é claro que nós temos que disciplinar, eu não estou falando, irmão, não pode disciplinar, é claro, tudo, mas quando o amor, tem maneira, não assim, de uma forma assim, bruta, agora estou mudando um pouco, porque estão perdendo, estão perdendo muita gente, irmão, sabe, né? Estão perdendo muitas pessoas, em que ano o irmão foi batizado, que igreja o irmão foi batizado, já era a congregação? O irmão Vitório Anger, me batizou em 1968, e depois eu cheguei no Brasil, em novembro de 69, em São Paulo, eu congregava lá, em Jardim Paulista, em Montpaulinho, me conheço muito bem, Montpaulinho, em Jardim Paulista, e o irmão foi batizado, e de que forma? Qual foi a forma batismal, que o irmão foi batizado na Itália? Foi batizado na forma, que o Francisco foi batizado, ou foi batizado, já na forma, da igreja brasileira? Em nome do Senhor Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim batizavam os irmãos. Ah, então já foi na forma brasileira, não foi na forma, na forma que o Francisco foi batizado. Foi o Vitório que me batizou, ele batizava assim. Junto comigo, batizou a minha irmã, e outros irmãos também juntos, naquela época. Não? Foi uma vitória. foi levantada depois, não tinha. Tinha problema de pessoas se converterem da verdade a Deus. Pessoa convertida, era batizada, irmão. E todas as igrejas que eu conheço, pelo menos na Assembleia, não passou na mente de ninguém falar todos esses nomes. Todo mundo batizou. Como o Senhor Jesus falou, ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que eles pegaram aquela parte que dizia que alguns falaram de batizar em nome do Senhor Jesus. Mas eu penso acima, eu penso, que o Pedro queria dizer, que queria dizer, da forma como o Senhor Jesus ensinou. Ou, e não... É, Pedro quis dizer, segundo a autoridade do Senhor Jesus, seja batizado. Segundo a autoridade. Então, o próprio Francisco ensinou dessa forma. Aí eu penso assim, agora, mesmo o Senhor Jesus, é completo também. Porque ele falou, eu e o Pai são a mesma coisa e tudo. Mas, o Senhor não falou para batizar assim. O Senhor falou, ida e batizais, e Mateus, no fim de Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou. Se ele falou assim, quem somos nós para modificar, irmão? Não sei, irmão. Agora, é claro que muitos não dava, é difícil compreender a Trinidade, porque a Trinidade não está escrita na palavra. Mas é claro que a gente, nós sabemos que cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, que se manifesta, e que foi também que, quando se batizou lá, o Senhor Jesus lá, do João Batista, apareceu em forma de colomba, de pomba, né? Falou, esse é o meu Filho direto. E tem outras partes, está cheio de outras partes. O Espírito Santo, assim, é manifesto. Claro, na nossa mente é difícil entender isso, mas nós aceitamos, porque a palavra fala assim, um dia Deus nos vai escrever certas essas coisas. Porque o apóstolo Paulo, quando ele foi raptado, né? Quando ele voltou, disse que não podia transmitir o que tinha visto. Era coisa inefável. Então, tem coisa, irmão, que eu penso, que um dia Deus vai escrever para nós. não é todas as coisas que podemos entender. Agora, aquilo que nós entendemos, aí é diferente, nós temos que obedecer. Então, você me perguntou também, então, eu fui do meu pai, te respondi? Tem alguma coisa que não respondi para o irmão? Agora eu não lembro. Bom, eu vou fazer uma série de perguntas aqui, porque eu tenho que desligar o microfone para não dar a microfoninha aqui para mim. Bom, o irmão foi, o seu pai não foi rebatizado, os irmãos Espinelas também não foram rebatizados, e, bom, os primitivos italianos que uniram com a igreja brasileira nem foram rebatizados, inclusive essa igreja atual agora também não foi rebatizado. Irmão, vou te explicar. Nenhum irmão que atendia que eu saiba foi rebatizado, não sei se alguém, mas foram irmãos novos que vieram nas igrejas que foram batizados assim, os novos, e alguns dos velhos foi porque induzidos, quer dizer, de tanto ficar com a dúvida, alguns, a maioria não, anciões, cooperadores que já tinham não foram batizados. Claro que eles achavam uma coisa que não tinha sentido, né? É ofensivo também, sabe por quê, irmão? Você atende uma igreja de 50 anos, Deus opera nessa igreja, tem fruto, tem manifestações, porque tinha lá na Sicília, Deus operou, você vai dizer, sabe o que é dizer batizar de novo? Você é zero, você não é nada, começa tudo de novo, tá entendendo, irmão? É ofensivo demais, tá entendendo? Irmão? Então, tem aquelas cartas muito bonitas, tem três cartas do Vitório, o Ano, que esclarece muito essa questão do rebatismo, ele fala para não fazer, ele chama a atenção desse cooperador, do irmão Nicolas, então, essas cartas, aquele mando é muito importante, essas cartas, eu acredito, deve estar com o irmão Espinela, nessas cartas originais. Tá com ele, sim, e eu tenho alguma coisa que até te mandei, me parece, alguma coisa, não sei, né? Isso aí é claro, irmão, agora, o problema, sabe qual é? Que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, que até agora, estão falando, agora, atualmente, que quem não se batiza, que entra, que faz parte da congregação, tem que se batizar, assim, na mesma fórmula, senão, não é considerado irmão, isso não sei se é verdade, mas estão falando que ainda agora é assim, quer dizer, esse negócio não mudou ainda, quer dizer, irmão, é demais uma coisa assim, quer dizer, você considera que todos os outros evangélicos, são todos fora, agora, é claro que tem muitos evangélicos fora, não estou falando que não tem, mas todos, todos, você pode dizer que são todos? e pode dizer também que no passado, tudo que Deus se recuperou no passado, tem uma história que eles não conhecem, sabe, irmão, a história do cristianismo, eles não conhecem nada de como nasceu, tanta gente que deu a própria vida no início do século, tem uma história, eu tenho até de um irmão que escreveu, de gente que sofreu, deram a própria vida, deram tudo para o evangelho, e são todos perdidos por eles, só a congregação que se sabe, irmão, está fora de qualquer raciocínio humano de até uma criança, irmão, não sei como eles podem fazer uma coisa dessa, então, é um orgulho, irmão, eu acho um orgulho que dizer, nós somos, nós somos verdadeiros, então, irmão, isso aí, diante de Deus, eu acho que Deus tem, assim, a maneira de deixar entender aqueles que são sinceros, que as coisas não são assim, eu estou vendo que muita gente está entendendo, está mudando, sabe, no Brasil. No relatório da César Leandro, ficou como cooperador, né, era cooperador no relatório, não chegou a ser na congregação ligada ao Brasil, mas não chegou a ser ancião, né, só esclarece essa dúvida aqui, ficou aqui para os irmãos. Eu sou cooperador, mas nunca me deram liberdade, só um período, eles me falaram assim, tinha um período que eu atendi uma igreja aqui perto de uma salinha, que eu exercitei alguns anos, depois se casaram que estavam frequentando, se separaram, aí eu voltei a congregar junto com eles, foi só um período, mas quando eu estava junto com eles, com esses que estavam já aqui, da igreja mais velha, eles não me davam liberdade, só de testemunhar, sim, isso sim, mas também de orar alguma vez, mas eu também vi eu procurei também esclarecer para o cooperador, que quando veio o irmão Domenico, ele era cooperador, não era ancião, quando ele veio, veio me visitar em casa, também me conhecia já do Brasil, expliquei tudo, só que ele já tinha falado para ele, porque do jeito como ele se comportou, já tinha falado para ele, não me dar liberdade, porque ele na hora assim, nem me olhava na hora da palavra, entendeu? quer dizer, ele dava até para o irmão que não tinha ministério, para o irmão, quer dizer, para mim, quer dizer, um comportamento assim, assim, de covarde, porque é melhor você falar, olha, você fez isso, 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 não é? Fala, que eu tenho, se eu falo, mas como não tinha para falar, isso que tem problema, não tinha motivos válidos, entendeu? era um problema do batismo que ele achava que eu tinha que ir contra o irmão Vitório, você já pensou, eu tinha que ir contra o irmão Vitório para hoje ser aprovado por eles, contra o irmão Vitório, mas não é por causa do irmão Vitório, contra o certo, porque o irmão Vitório estava certo, se o irmão Vitório estava errado, eu também ia contra ele, só que o irmão Vitório estava certo quando ele falava assim, e não poder forçar. Qual seria a visão do Miguel Espina? Eu não sei, o irmão Miguel Espina era também junto com o irmão Vitório quando fez a mesma carta falando a mesma coisa, que eu saiba, e tem cartas dele também assinadas junto, tem cartas assinadas junto, ele com o Vitório sobre esse negócio de batismo, então, agora, se ele pensava de outro jeito, escrevia de outro, não sei, mas acho que ele era junto com o irmão Vitório, porque conheceu, o irmão Miguel conheceu de pessoa, o irmão, foi até lá, me parece, nos Estados Unidos, o irmão Francescão, conheceu de pessoa. Então, aqui está um irmão, aqui está um irmão perguntando, irmão Lúcio, por que o irmão Vitório não lutou contra o rebatismo? Mas é porque os irmãos aqui brasileiros não conhecem essa carta, onde relata claramente que ele era contra o rebatismo, ele era contra, ele não era a favor. O irmão pode falar bem claro para nós aqui essa parte? Eu vou ligar aqui o meu professor do irmão, só um pouquinho. Irmão, ele lutou, lutou, e tem cartas escritas, é assinada por ele e por Miguel, aqui na Itália, mandada aqui, fizeram reuniões várias vezes aqui na Itália, alguns deles, participei também, falando que não tinha mais que se mexer nesse assunto de batismo. Somente em caso que alguma alma não se sentia convertida, como falei antes, que se sentia de se batizar, era problema dele, ele podia batizar. Mas não forçar ninguém. E assim, os irmãos que vinham de outra dominação, como por exemplo, a Assembleia de Deus, e vinham congregar no nosso meio, nós tínhamos que recebê-los como irmãos. não fazer diferença com eles. E nem fazer pouco caso, entendeu? Porque isso que aconteceu, uma vez veio um irmão e não voltou mais, porque todo mundo olhava ele como se fosse não sei o quê, entendeu? Ele falou assim, se sentiu muito assim, entendeu? Quer dizer, não é a forma de acolher um irmão, entendeu? Mesmo que de outra dominação, eu fazia uma visita, né? Então, esse espírito de orgulho foi o problema principal, irmão, é o orgulho. Orgulho de achar que eles são os melhores. E não são. Aí que está. Que se fosse ainda, irmão, ainda, bom, mostra com as tuas obras. Mas, irmãos, das obras que eu fiquei sabendo, do comportamento, irmão, tem muito a desejar de tanta coisa, e não vou falar aqui publicamente, irmão, mas é o contrário, irmão. Salvo, repito, salvo excepções, quero ser claro, não vamos fazer tudo, misturar todo mundo, porque tem irmãos sinceros, tem irmãos firmes que estão lutando, tem irmãos que estão lá, quietinhos, descontentes, aguentando, entendeu? O ministério, aguentando os insultos, tem, tem. Tem amigos meus também, que tem, estão lá e falam, Deus sabe, todas as coisas, tá bom. Irmão, cada um faz como se sente, irmão. A minha situação foi diferente aqui, e aguentei muitos anos, Agora, onde é que eu não aguento? E agora, para mim, perder tempo ir lá, ouvir ele, ou o que fala, essa turma, para mim, é perder tempo. A não ser que ver um irmão de fora, alguma vez, que tem uma palavra de fora, é diferente, mas, eu já conheço tudo aqui. Então, quer dizer, irmão, eu não suporto falsidade, meu irmão, não suporto. Então, por isso, agora, se o irmão errou, e eu também errei, e me arrependo, é outra coisa. Aí, sim, tem condições, né? A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, mas não na mentira, continuar na mentira, irmão. Como que se pode continuar nesse negócio de orgulho, de batizar outra vez todas as demais denominações, falar que os outros são todos setários, e desprezados. Imagina, irmão, só na Itália, a Assembleia de Deus que nasceu na mesma origem, está certo. Tem alguma coisa que eles introduzirem, mas não é coisa grave, irmão, para eles dizerem que são todos fora. Está entendendo, irmão? Eu não acho. Porque tem irmãos que eu conheço da Assembleia que são sinceros, são irmãos bons. É lógico que deve ter também que não é alguém. Irmão, não tem a zizana, o joio, em todo lugar. Isso eu não quero dizer, irmão, que você fala, em geral, são todos setários, irmão. Isso eu acho uma discriminação que não é justa, fora da palavra de Deus. Não somos juízes, Entendeu, irmão? Eu acho assim, eu acho que Deus tem os céus e ele conhece aqueles que são os céus. Está escrito assim, que Deus conhece aqueles que são os céus. Conta para nós, conta para nós um pouquinho, irmão Núcio, qual é a relação da Assembleia de Deus com os irmãos da nossa família? Tem que continuar, o pensamento deles e o que é o pensamento do Zacardini para o povo da congregação também e os outros grupos independentes da época do Françon que tem por aí pela Itália e que não ligou o Brasil, mas é o grupo os oriondos da missão do Mão Françon. O que é a visão deles para a congregação? O que eles falam sobre a figura da congregação aí? Posso falar? Então, não conheço a opinião do Zacardini porque não tenho contato com eles, mas presumo que ele pode ser que agora, porque eles são divididos também, agora uma parte deles pode ser que agora estou a favor da congregação porque se uniram com essa igreja, eu acho, como uma parte. Outra parte, não sei, não conheço eles, não posso falar. agora da Assembleia de Deus, eles recebem, se por exemplo o irmão da congregação vai lá no culto, eles recebem bem, não fazem problemas, não criam problemas, não vão dizer para eles que você tem que se batizar, não existe problema em outro lugar. Agora, a reputação deles, de alguns, ou seja, não de todos, mas não tem assim uma, eles sabem que a congregação não se une com ninguém, sabem que só assim por conta deles, isso eles conhecem, sabem por que eles não vão, entendeu? Agora, a reputação pessoal de cada um, não sei, irmão, eu sei que não é um bom exemplo a isso para os irmãos que são novos, por exemplo, na fé, porque o irmão que é novo, você vai no culto e vai dizer para ele, olha que lá está tudo errado, Deus não está com eles, né? Então, eu acho que com os novos a gente tem que usar prudência, entendeu? Bom, o irmão Carmelo, creio eu, que praticamente, não sei ele, mas provavelmente o pai dele, praticamente era um da época do irmão Luiz Francisco, acredito eu, né? Então, o irmão Carmelo é uma pessoa que estava lá desde o princípio da obra, praticamente, tem na Itália. Então, foi uma injustiça muito grande, com certeza que o Brasil fez com eles aí, né? Certo, inclusive, irmão, tem um testemunho interessante, que o irmão Lombardi, porque quem trabalhou mais na Itália, não foi o irmão Francescão, foi o irmão Lombardi, o irmão Francescão veio, mas mais que trabalhou foi o irmão Lombardi. O irmão Lombardi estava em Roma, e ele começou testemunhar e passou, parece, um ano, dois, e ninguém se convertia. Então, eu começo a orar e falar, Senhor, Tu me mandaste aqui, mas não vejo, né? Não vejo o movimento, será que... Você me contou o meu pai, outros irmãos que conheci, eu não conheci. Então, o Senhor deu um sinal para ele, disse que um dia encontrou uma pessoa que falou, ele falou da graça de Deus, falou que Deus se operava e tudo. E essa pessoa italiana falou, que sinal você me dá, que o teu Deus faz uma operação, que sinal você me dá? Falei, olha, o nosso sinal é crer na palavra de Deus, mas o Senhor poderia até dar, só se o Senhor me fizer sentir alguma coisa, eu te comunico, por enquanto, nós temos que crer por fé, pela palavra, alguma coisa assim, e foi embora. Ele foi, na sua casa, orou, e falou, pedi a Deus se podia dar algum sinal para esse homem que tinha encontrado na rua, né? Eu não sei se foi logo ou depois, não sei bem agora os detalhes, foi o Senhor que falou, pode dar um sinal, fala para ele que o dia tot vai ter um grande terremoto em Messina, vai ser muito grande um terremoto. Bom, ele marcou a data desse dia, né? Não sei qual é o dia, não me lembro. E passou uns dias e encontrou de novo essa pessoa, né? Aí a pessoa falou, ah, então, você teve o sinal da parte de Deus? Falou, tive. E qual é o sinal que você me dá? Falou, o dia tot vai ter um terremoto muito grande na cidade de Messina, na Sicília. Tá bom, então ele rindo, né? Marcou, né? Falou, ah, qual é o dia? Tá bom. E foi embora. o dia tot, em todos os jornais da Itália saiu grande terremoto, em Messina, todos os jornais da Itália. Tá bom, não sei quando morreram de pessoas, foi enorme, o maior terremoto, que até o Simão daqui me contaram, é verdade, destruiu tudo, maremoto, tipo, agora não sei se a pessoa se converteu ou não, saiu, eu não sei, eu sei que o sinal que o senhor deu para o Lombardi. Aí o Lombardi se animou, o senhor falou para ele, vai, pega o trem, e vai lá, na Sicília, ordena o irmão, Carmelo, não é Carmelo Espinela, Carmelo, Crisafulli, me parece. Bom, o nome é assim, posso ver, como o ancião, ordena ele, para ele, em voz humana. Ele pegou o trem e foi lá, e foi naquela igreja onde atendia aquele... Não era, esse irmão que ele falou, não era anzion, não era nada, era um irmão de banco, né? Vamos dizer assim, um irmão, assim, que não tinha ministério. Ele foi naquela igreja, não sei os detalhes como é que ele encontrou essa igreja, ou perguntou, foi nessa igreja e falou com o ancião de lá, falou assim, o ancião de lá, pode ser que conhecia ele, deixou o púlpito para ele, né? E ele atende o culto e não, não me lembro agora, o detalho, eu repito, se foi antes da palavra, ou depois, ou no fim do culto, não sei. Falou, tem algum irmão que se chama Crisafulli, Carmelo, aqui? Aí o irmão falou, só é irmão, e o irmão vem aqui na frente. E o irmão foi lá na frente e falou assim, você é ancião dessa igreja, por ordem da parte de Deus. Falei, irmão, eu nunca, não sei fazer, nunca exercitei nada, irmão, isso é problema seu, se vê com Deus. Falei assim, não tem nada a ver. Dou recado, foi embora. Esse irmão, Deus deu um dono e palavra que foi falado na Sicília em Térpia há muitos anos. Um dono e palavra, e o senhor operou tanto com esse irmão. Esse detalhe podia te dar o irmão Carmelo, se ele quiser, ele conheceu de perto, porque o pai dele estava junto, então ele ia lá, eu só fiquei sabendo do meu pai e dele. E para dizer, Deus operou com uma lombada através assim, esse irmão, que não era, quer dizer, assim Deus operava desse jeito também. Quer dizer, não é que podemos dizer que Deus tem um regulamento, tem que ser como nós pensamos, não é verdade, irmão? Deus operava como ele quer, ele operou desse jeito e esse irmão foi de grande testemunho e de palavra, de um dono de palavra muito profundo também, foi muito conhecido e falado. Entendeu? Por isso, como é que você vai rejetar uma irmandade que vem daquela origem, né? São todos daquela origem por causa de um batismo que não foi feito segundo o regulamento que o Brasil falou? Quando está uma coisa dessa, irmão? É ridículo, não é, irmão? Eu acho ridículo. O mínimo, não é, irmão? Agora, irmão, o problema é que a irmandade é simples, às vezes não entende, irmão. Ele crê tudo que fala do púrpito, irmão, e nós temos que selecionar, irmão. A gente tem que separar, né, irmão? Temos que ver se está conforme a palavra, aquilo que é pregado, temos que ver se está conforme a palavra. Não diz a palavra um ou dois pregos, demais julgam. Nós temos o direito de julgar, né? Não julgar a palavra escrita. O pregador, né? Está escrito assim, não sei se estou errando. Em relação à mudança do inário, qual é a avaliação que você faz? Porque esse inário, até hoje, é um inário que está em vigor na Comum do Franscom. É o mesmo inário. O novo livro de hinos e salmos espirituais, que até vou mostrar aqui, que teve um deles que eu ganhei de presente do irmão. Então, o irmão fala um pouco do inário antigo e fala dessa mudança desse inário. Bom, irmão, esse inário era bom. Podia se modificar, por exemplo, posso falar, irmão? Está o microfone, hein? Está o microfone? Ok. Irmão, esse inário é esse aqui, isso mesmo. Eu tenho também, tenho só um, porque o outro sumiu tudo. Tá bom, mas, irmão, esse inário era bom. Só que podia se fazer uma revisão das palavras, porque no italiano, com o passar do tempo, algumas palavras não se falam mais porque são cumpridas, foram, sabe, todas as línguas têm modificação, ortografia, né, pequenas, né, que, acho, podia se corrigir, mas era, dentro da doutrina, não tinha erros de doutrina, vamos dizer assim. podia se modificar, podia se fazer como o irmão achava de fazer uma parte do nosso inário, não tirar o nosso inário, modificar as palavras, algumas palavras que estavam antigas, né, e pôr um pouco de inário italiano, mas não tirar completamente e traduzir, eles traduziram do brasileiro para o italiano. A primeira tradução foi um acerto de erros, porque, irmão, na língua, não é tudo que se pode traduzir igual. Se eu vou falar no Brasil, vai, irmão, quebra um galho, né, expressou o brasileiro, quebra um galho, né, no Brasil, se você vai traduzir literalmente, irmão, quebra um galho, não tem sentido italiano. Tô fazendo um exemplo bobo, assim, entendendo, irmão? Todas as línguas são assim, todas as línguas não é perfeita a tradução, então, quer dizer, o irmão Vitório tinha visto isso, falado, é difícil traduzir um hino. E depois, outra coisa, irmãos que por 60, 70, 80 anos, cantaram nesse cenário, você vai tirar esse cenário, vai colocar tudo novo, para eles é uma dificuldade, o jovem não, mas o pessoal antiga, acostumado tanto, mas por que tem que trocar? O que tem de errado? Então, essa foi a observação que fez esse irmão e outros, presumo que tem outros também, mas isso, não vejo um motivo, eu entendo, quer dizer, eles querem, a ideia do brasileiro, da congregação, e de unificar tudo, de estar debaixo de um controle, isso aí eu acho, e o controle é o braço, que eu acredito, o irmão Francesco, o irmão Francesco, falou, não fazeis, o braço, uma segunda roma, e fizeram, fizeram, eu posso falar, eu também não tenho medo de ninguém, fizeram a segunda roma de verdade, então não adianta eles falar tudo, e fazer bonzinho, microfone, porque não fizeram, agora, quem não quer, acha que está tudo certo, tá bom, irmão, não vamos contra ninguém, cada um faz como se sente, mas nós, nós, debaixo de um poder humano, eu não fico, e eu fico debaixo da palavra de Deus, se você me mostra, eu acredito que essa mudança do Inário, foi porque esse Inário, ele foi elaborado, pela igreja cristã de Berga Faust, pela congregação cristã de Chicago, e pela Assembleia Cristã, pelo fato do Inário, trazer o nome da Assembleia Cristã no Inário, de repente foi isso, a questão do Brasil querer mudar, porque no Brasil foi usado esse Inário, até o ano de 1936, aí, em 1936, foi mudado, totalmente o Inário para o português, aí, já mudaram ali, em 1951, mudou totalmente o título do Inário, mas até 1940, e, até 1951, tinha alguns hinos do antigo Inário aqui no Brasil, em 1951, já mudou muita coisa, então, foi isso, mas, até 36, era usado o mesmo Inário no Brasil. Certo. Seu irmão, tem alguma outra explicação para me dar? Eu não tenho, porque eu acho que a explicação é que eles querem unificar, porque assim, eles falam que facilita os músicos, está certo, mas, se acha certo chegar a uma nação, arrancar o Inário deles cantado por tantos anos, que inclusive era cantado até no braço, não sei, no braço, na moca, não sei, no tempo, por que tirar esse Inário dos italianos? é uma ofensa, irmão, que nem eu chego no Brasil, falo, tira esse Inário aqui que eu vou traduzir do italiano agora, que sentido tem esse, irmão? Eu posso justificar isso aqui, como, assim, eles querem dominar todas as coisas, querem dominar até no Inário, em tudo, isso se demonstrou com o tempo, que assim está sendo agora, eu estou acompanhando tudo no Brasil, irmãos que não podem tocar, agora por causa da epidemia, e agora parece que quer voltar a tocar outra vez, sei lá, porque a Irmandade começou a não frequentar essa igreja, tudo, quer dizer, irmãos, isso aí são problemas locais, só que o erro maior foi de não ter ouvido o irmão Francescão, o irmão Francescão foi embora triste nos últimos anos, irmão, não deve saber isso, porque o irmão até escreveu muita coisa que eu tenho lido, então, foi embora triste, porque viu que não dava mais ouvido para ele, ele não contava quase mais, então, para ele, você foi, o irmão sabe me dizer se o irmão Francescão se comunicava com os irmãos de Spinella, se tem cartas para eles, enviado para eles do Francisco? Não sei disso, irmão, posso perguntar diretamente do irmão Francescão, não sei se tem alguma coisa, porque eu acho que o mesmo pai, o irmão Francescão se veio na Itália, como falei antes, eu sei que o irmão Lombardi vinha mais, não sei se o irmão veio como visita ou se também fez alguma coisa, porque eu sei que o irmão Lombardi, todo mundo fala do irmão Lombardi, também a Assembleia de Deus fala do irmão Lombardi, o irmão Lombardi que ficou mais, que visitou as igrejas, deve ter passado o irmão Francescão, mas o irmão Francescão foi mais no Brasil e lá na Argentina, que foi na Argentina, me parece, também os dois, não sei agora, não sei, não estou ouvindo nada, perdão, eu vou desgratando o microfone um pouquinho, como eu vou falar. Bom, o irmão Luiz Francescão, ele preside a segunda convenção da Itália, que é em 1929, a primeira convenção da Itália, ela aconteceu em 1928, foi presidida pelo ancião Michael Palma, ele presidiu a primeira convenção, foi logo que houve a divisão com a igreja Assembleia Cristã da Chicago, foi em 1925 a divisão, em 1926 foi criada a Congregação Cristã de Chicago, em 1928 foi criada a personália jurídica da Congregação Cristã do Brasil, em 1928, no mesmo período, foi criada a primeira convenção lá na Itália que as igrejas se dominaram Congregação Cristã Pentecostal, até parece que existe essa Congregação Cristã Pentecostal na Itália, né? Até hoje. Não conheço bem, mas acho que tem, sim. Em 1928, o irmão falou? Em 1928 foi a primeira convenção das igrejas italianas, e aí eles adotaram o nome de Congregação Cristã Pentecostal, foi nesse período aí que se iniciou a igreja do Isaacardines, e a Assembleia de Deus foi lá em 48, que foi a Assembleia de Deus aí. 48? 48... É, pode ser, sim. Porque era proibido, né? Se reunir naquela época, como eu falei. Então, obteram o apoio dos Estados Unidos para fazer... Eu não sei se você chegou a ver os documentos da primeira convenção e a segunda. Eu tenho esses documentos no meu livro. Tem os documentos da primeira convenção da Itália e da segunda convenção da Itália. Então, é isso mesmo, irmão. Agora, além da Assembleia de Deus, como eu falei antes, tem igrejas que se dividiram, mas são várias. Na Sicília tem... Eu sei, por exemplo, que só na cidade de Messina tem dez igrejas livres. Isso é um grande... Eu só vou... Eu só vou pegar uma aguinha aqui, mas o irmão continua falando. Eu vou deixar desligada a câmera, mas o irmão continua fazendo explicação para nós. Tá, eu também vou tomar água. Um momento e ação. Bom, eu vou esperar o irmão Lúcio voltar e aí, em seguida, eu vou lá para não ficar abandonado aqui. Então, o pai do irmão Lúcio é um ancião aí do princípio da igreja na Itália, é um ancião muito antigo que teve a sua igreja tomada pela igreja dos irmãos brasileiros. Infelizmente, foi uma coisa triste, né? Uma pessoa tanto que se dedicou, aí, de repente, chega um outro grupo e toma o grupo dele. É lamentável o que fizeram com o pai do irmão Lúcio. E por um período ele chegou a unir com a igreja brasileira, aí, quando ele viu que ia ser uma coisa prejudicial para a comunidade dele, ele se retira, ele não quis ficar unido com o Brasil, porém, o Brasil já tinha feito um estrago ali, já tinha tomado o seu grupo. O irmão Vitório vai lá para tentar consertar isso, mas o dano já tinha sido causado, a divisão já tinha sido feita, foi lamentável o que isso aconteceu. Eu vou passar aqui para o irmão Lúcio. Irmão Lúcio, você pode continuar falando aqui, eu esperei você chegar, eu fiquei falando um pouquinho, então, irmão, fala um pouquinho enquanto eu vou lá tomar a agulha agora, para não ficar sozinho aqui. Tá bom. Então, irmãos, nós temos que sempre aprender alguma coisa, porque eu acho, irmão, que é bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, disse no Salmo I, né? Será como a árvore plantada. se nós meditarmos mais na palavra nas nossas casas, até, não estou falando para nós não congregar, não ouvir a palavra do púlpido, tudo, mas também eu acho importante meditar nas nossas casas, orar e pedir a Deus que nos esclareça as coisas, ajuda muito, porque se a gente não conhece o conteúdo da palavra, também não podemos julgar muitas coisas. é como, por exemplo, um advogado que nunca estudou a lei, não pode conversar com a pessoa que conhece, né? Então, além de nós ter a fé, a confiança em Deus, que o nosso Espírito nos ajude, nos ilumina na hora certa, tem aquela parte da palavra que diz que na hora que nós sabemos responder o Espírito Santo também nos guiará, está certo, mas isso não tira a necessidade necessidade de ler e de meditar na palavra, porque é bem sortado isso na palavra. Mesmo o apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, fala-se que desde jovem tu foste ensinado na palavra, que te fez muito sábio, e várias outras partes da Bíblia, né? Que fala sobre a palavra. Então, a palavra foi deixada para nós, para nós meditarmos nela, se possível, todo dia seria bom, porque assim nós aprendemos os ensinamentos e o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Dizendo a palavra e sendo guiada da parte de Deus, nós podemos aprofundir o nosso conhecimento. Então, eu acho importante a meditação da palavra para nós podermos entender mais e julgar também as coisas. querido irmão Lúcio, em que ano faleceu o teu pai e que ano precisamente foi ordenado o teu pai para o Ministério de Ancião? Bom, quando foi ordenado, eu não sei, porque eu no culto era pequenininho, meu pai me levava com ele. Então, eu nasci em 49, não sei se meu pai foi alguns anos antes, mas não sei porque nunca perguntei para ele, deve ser no ano 46, 47, por aí, em 1940, por aí, mais ou menos, né? Que eu nasci em 49. Já de pequeno, meu pai me levou nos cultos. Me levou sempre nos cultos, onde ele ia, onde ele atendia. depois, qual é a outra pergunta? Qual foi a... Vamos, uma pergunta antes da... Qual foi a experiência dele com a comunicação cristã brasileira? Porque ele morreu achando como essa experiência, ele não ficou ligado à Igreja Brasileira, ele seguiu independente depois, e qual foi a visão que ele teve depois, já dele, próximo ao falecimento, sobre a Igreja Brasileira, sobre o que a Igreja Brasileira fez com o trabalho dele aí? Bom, como eu falei antes para o irmão, como eu estava no Brasil quando aconteceu essa divisão, então eu não fiquei sabendo os detalhes dos acontecimentos, mas quando eu voltei na Itália, porque eu voltei e depois voltei outra vez no Brasil, fiquei, acho que fui visitar meus pais, fiquei um mês, não sei, aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido, né? Então ele me falou os detalhes, tudo, fiquei sabendo. Aí eu falei para o meu pai, olha, que eu conheci vários irmãos e congregações e tem muitos irmãos sinceros, tem muita gente sincera, muita gente que quer servir a Deus, tudo. O pai nunca pôs em dúvida, meu pai falou, eu não ponho em dúvida que tenha isso, somente que nós temos que, aqui na Itália, nós não podemos ter comunhão com os irmãos que fizeram essa coisa tão grave de se separar dessa forma, mas é claro que Deus, meu pai tinha um conceito, que Deus tinha os seus em todo lugar, em vários lugares. Meu pai falava assim, mas o senhor conhece aqueles que são seus, não somos nós, porque em todas as comunidades tem a parte boa e tem a parte que não é. então, por isso, nós não consideramos assim, como querendo dizer, nesse lugar é bom e um outro, quer dizer, o senhor mesmo falou para não mexer no joio que é muito parecido ao trigo. Eu vi, eu fui ver uma vez, é parecido mesmo, não se vê a diferença. Nós podemos arrancar, às vezes, mexendo, ele falava assim, eu nasci num culto e numa congregação, por exemplo, às vezes a gente tem que suportar as pessoas que são assim, que dão problemas, porque, em primeiro lugar, são um motivo para nós criar paciência, porque como que nós vamos criar paciência se não tem ninguém que nos aborrece, né? Então, é um motivo, às vezes, de a gente ser assim, quer dizer, Deus usa também, como fazia no passado com o povo de Israel, usava, quando Israel errava, o Senhor usava o povo para combater Israel, para punir Israel, e depois punir o povo que tinha exagerado, né? Contra Israel, né? Quer dizer, Deus tem vários meios para corrigir, para nós corrigir, né? Então, eu acho que meu pai tinha uma visão muito ampla das coisas, não era muito limitado, como eu quero dizer, aqui nós somos, vocês não são, agora, é claro que, vamos dizer assim, não é que aceitava qualquer coisa, por exemplo, como eu falei antes, testemunha Jeová, não tem condição de poder ter um diálogo com eles, e alguns outros irmãos de coisa estranha, como, por exemplo, não me lembro, mormônios, parece, outros similares, tem vários, né? Tem várias denominações estranhas, que fugem do centro, que é Cristo, quer dizer, porque, quem não crê, quem não crê que Jesus Cristo, assim, é filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou, venceu o mal, que são, são princípios básicos de muitas denominações, né? Então, com aquelas pessoas, talvez nós podemos ter um diálogo, sim, é possível, né? Porque, meu pai achava que cada ancião é responsável da sua igreja, diante de Deus, e se ele tem algum problema, ele pode precisar de ajuda de algum outro irmão ancião, que ele tem estima, né? Que venha ajudá-lo, mas depois de ter ajudado, não vai dominar mais a igreja, ele volta no seu lugar, ajuda, vai embora. Essa, essa seria a visão do irmão Foscon, e é o que está no estatuto que o irmão Foscon elaborou. Cada igreja autônoma, em conjunto com a irmandade, cada ancião local, não existia uma centralização, não existia um ancião que ele mandasse sobre o outro, presidir sobre o outro, isso aí, está no estatuto que o próprio Foscon fez. Então, esse estatuto, por que eles não lêem a irmandade? Aí o que, eles lêem para a irmandade? Não sei, né? Não, né? Então, quer dizer, se eles falam só o que convém, por isso que eu falei antes, né? se a gente, no início, eu quando fui no Brasil, vou te falar a verdade, viu, irmão? No início, eu era jovem, então, não é que me preocupava muito de saber de doutrina, eu estava muito entusiasta de ver como Deus superava, ir orar com os irmãos, congregava aqui, congregava lá, tudo, e nem sabia muita coisa do ministério, até de um lado, até bom, porque pegava só a parte boa, né? A palavra, que o senhor mandava, o senhor usava de muito servo, tinha muita coisa. Então, quer dizer, mas depois fui vendo, porque até, não é logo que a gente vê as coisas. Com o passar do tempo, né? A parte que não é mais como uma vez, que eu já voltei no Brasil várias vezes, e toda vez que eu voltava, eu via que mudava alguma coisa. Para mim, o que mudou muito foi depois da morte do irmão Vitório Angra, para mim, na minha opinião, na minha opinião, isso é a minha opinião, mudou muito, a partir daquela data em diante. E isso foi confirmado também de muitos irmãos anciões, que falei com eles, houve um rebolício depois. E agora, não me lembro da relação, da relação do irmão Luiz Sanche, o irmão Luiz Sanche, que ele foi por aí também? Não, que eu saiba, não, o irmão Luiz Sanche, eu conheci ele, era da Penha, ele ia muito na Argentina, eu conheci ele, porque era junto com o irmão Vitório, na mesma congregação da Penha, eu fui lá, conheci ele, o irmão Vitório me apresentou a ele, e também ele vinha, fazia visita, de vez em quando, no Brás, em outro lugar, ele vinha, ele falava muito devagar, me lembro muito bem dele, só que ele ia na Argentina, na Itália, eu não sei se ele foi, mas se ele foi como visita, mas não no Ministério, não, ele não mexeu no Ministério aqui, o Ministério aqui foi, o irmão Miguel, o irmão Vitório, o irmão Jorge Curi, e agora esse irmão aí, como se chama agora, o novo, o Cláudio, Codonho, Cláudio Codonho, Cláudio Marçola, que é isso, Escuta, Marçola, esse aí, vai muito a Itália, né? Bom, sobre a Assembleia Cristã, alguma vez você viu algum irmão antigo, Vitório, Miguel Espina, falar sobre a Assembleia Cristã, sobre a relação que eles tinham, alguma, em alguma reunião que você participou, alguma vez foi falado? Não, a única coisa é que o irmão Vitório, ele gostava de mim, não sei, gostava no sentido que, tinha uma comunhão comigo, era jovem, queria me ajudar ele, ele falou assim, se um dia você vem no Brasil, eu vou te levar comigo, em alguma reunião ministerial, só que você fica no último banquetinho, só para ouvir, só para ver como que funciona, né? Aí me levou, em Itajaí, fui em Itajaí, junto com outro irmão, me chamavam, bom, não me lembro, eu participei dessa reunião, e fiquei quietinho, como ele falou, tudo, eu vi também, como ele se ordenou, alguns irmãos, como andamento, ele queria me ajudar, assim, para ver a obra, ele estava a meu favor, entendeu? Acho que tinha visto alguma coisa boa em mim, sei lá, né? Uma coisa, falou, quem sabe no futuro, Deus pode te usar, falava isso comigo, assim, eu falei, eu era jovem, irmão, sabe, jovem, não tem experiência, então, mas eu vi que ele era sincero, né? Comigo foi muito bom, a ida embora do irmão Vitório, para mim foi, assim, perdi um grande apoio, né? Porque depois meu pai também já teve uma certa idade, entendeu? Eu conheci, não sei se eu vou falar, um certo irmão Orestes, lá de Parque São Lucas, do, ele me ajudou muito, porque eu não tinha família quando eu cheguei, estava sozinho, né? Então, tinha poucos irmãos, assim, que eu podia falar, conversar, porque nós estamos acostumados aqui na Itália, nós italianos somos acostumados mais a conversar, a dialogar, assim, e no Brasil, quando eu cheguei, era bom, tinha a palavra, mas depois cada um ia na sua casa, e não tinha condição de você parar um irmão, assim, e falar, irmão, eu posso perguntar uma coisa, é difícil, né, irmão? A gente sentia, como um destaque, né, eles eram muito, entendeu? Pelo menos na minha época, agora, não sei, né? Então, eu sentia essa falta, entendeu? Essa sua vida aqui pro Brasil, foi pro irmão estudar? Qual foi o intuito do irmão vir pro Brasil? eu conheci o irmão Vitório, eu conheci o irmão Vitório, eu tinha sete anos de idade, eu estive lá no Brás, e era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, né, não tem o que se falar contra o irmão Vitório, eu acredito que todo mundo que conheceu a figura do irmão Vitório, o Angri, até mesmo do irmão Miguel Espina, eram duas pessoas amáveis, duas pessoas fantásticas, eu, sinceramente, assim, a história deles, pra mim, é muito fantástica, e mais aí, conta pra mim um pouquinho, qual foi a decisão do irmão vir pro Brasil? Bom, foi, como o irmão Vitório veio junto com o irmão Borleng, que tinha, naquela época tinha distribuição de caminhões, não sei o que, se açúcar, não me lembro, que era uma indústria, os Borleng, tinha uma indústria. Então, o irmão Borleng veio muitas vezes em casa, fez amizade com a gente, eles brincavam também, eram irmãos assim, sabiam brincar, sabiam se dar com as pessoas, né? E era batizado há pouco tempo, né? Então, falou assim, um dia você vê no Brasil, eu te ajudo, falou o irmão Borleng, eu te faço um ato de chamada, porque, senão você vai entrar como turista, e como turista, você pode ficar só três meses, ou seis, não me lembro. Então, eu, como tenho firma, eu te faço um ato de chamada, mas eu estava fazendo, o último ano da escola, superior, como agrimensor, topógrafo, aqui se chama geometro, que é abaixo de engenheiro, né? Então, eu falei, irmão, mas eu estou estudando, quando você termina, se você quer vir, então, foi assim, eu tinha desejo de conhecer, irmão, tinha desejo, mas, minha mãe, você sabe, a mãe, é o primeiro filho, né? Meu pai falava, não deixa fazer experiência para ele, é bom, meu pai falava para minha mãe, é bom que faça experiência, se ele quer, deixa, Deus sabe todas as coisas, meu pai foi muito aberto nessa parte. Então, quando eu terminei a escola, eu fui, me fez um ato de chamada, eu fiz um exame em Roma para passar um teste, que tinha um teste de eletrônica, passei e praticamente entrei como residente, me deram uma carteira de, como se chama? Um modelo de 19 se chamava, residenza definitiva, entendeu? E com isso eu podia, tive a carteira de trabalho, eu podia trabalhar, e trabalhei na construtora 40 anos, que na época era uma construtora de, que um italiano era diretor, quando fui lá, que eu estava com o diplomado italiano, ele falou, ah, você está diplomado, você pode já trabalhar logo, logo, eu preciso mesmo, e me mandou junto com um engenheiro, eu estava de lado de um engenheiro, o engenheiro é responsável da obra, do servidor público, o hospital do servidor público lá em São Paulo, tinha uma reforma lá, né? E lá foi o primeiro lugar, eu cheguei em novembro de 1969, comecei a trabalhar em maio de 1970, logo depois, poucos meses depois, entendeu? Depois, passou o tempo, eu conheci a minha esposa, eu me casei, depois, um tempo, eu estava muito saudável do meu pai, que estava já velhinho, né? Inclusive, no último período, ele teve Alzheimer, não podia mais atender, e tinha outro irmão que estava atendendo no lugar dele, e eu queria ficar nos últimos dias perto do meu pai, né? Aí eu voltei, voltei e morei perto dele, de lado. Inclusive, quando ele teve essa doença, eu estava sempre perto dele, junto com a minha mãe, ficamos, conversamos muito, aí que teve boa oportunidade de conversar, porque no início do Alzheimer, ele raciocinava muito bem. Depois, passando o tempo, foi perdendo, né? Foi perdendo, mas ele fazia perguntas, aí eu falei sobre o Brasil, sobre a obra que eu vi, sobre a Irmandade, e ele concordou comigo, ele nunca, ele tinha um conceito que o senhor opera mesmo, em todo lugar. Ele também tinha visto muita obra na Itália e em Roma, quando ele era joão. Ele tinha visto também no meio de outra, que tinha experiência, entendeu? Então, ele também era uma pessoa muito instruída, gostava também de se interessar, que nem o irmão, ele lia muito livro, se interessava muito, pior que o irmão. E tinha uma livraria cheia de livro, que ele gostava de saber as coisas. É, bom, eu te incomodo bastante, já faz alguns anos, é que eu estou te incomodando, estou te entrevistando, buscando documentos, e você, tão gentil, sempre vem com carinho, sempre me mandando algum presente, que nem mandou lá o zinário, para mim, me mandou coisas boas da Itália. Então, eu sempre incomodando, irmão, né? Eu sempre correndo atrás de pesquisar um pouco. Aquilo que eu posso, é que agora, sabe o que aconteceu, irmão? Quando a última vez fui no Brasil, eu pensava de ficar para sempre, né? Porque eu falei, eu estou cansado aqui, vou ficar, descansar um pouco lá, né? Minha esposa, sendo brasileira, fala, bom, ela é brasileira, vai se acostumar, né? Cheguei lá, irmão, depois quatro meses, tive que voltar. Foi ela que mais não se acostumou, porque eu falei, eu sou italiano, é brasileira, mas não se acostumou. Então, o que aconteceu? Que como não pude, fui de avião, não pude levar muitos livros, irmão, perdi muitos livros. Eu dei livro, cântico, que pensava muito, irmão, não podia levar todo aquele peço, entendeu? Então, eu tinha muita coisa do meu pai, eu perdi muita coisa. Então, agora, tenho pouca coisa e alguma coisa depende de algum irmão que ainda, né? Esses irmãos que tem também não querem dar, porque são lembranças deles. Às vezes, eu peço para fazer fotocópia, né? Fotocópia é mais fácil, entendeu? Inclusive, agora, esse cenário que o irmão pediu, ele ofereceu para o irmão hoje, ele falou, mas que tipo de cenário, o irmão quer? Com a música, se é música, ou o inário velho? Eu falei, não sei, eu pergunto para ele, não sei. É, porque aqui no Brasil, se existia um ensinamento que, quando se trocasse os inários, era para ser queimado esses inários. Então, inários antigos no Brasil é raríssimo, é difícil se ter inários antigos no Brasil. É só algumas famílias que tem e os comissionadores, né? Eu, praticamente, quase que fechou a minha coleção de inário. falta mínimos inários. Então, tem lá inários em 1914, 1924, 1928, 1919, anteriormente, 1922. Aí, na Itália, o povo é mais caprichoso, foi guardado inário, nos Estados Unidos, guardaram, mas o Brasil, a própria igreja, os próprios anciões, pediam para queimar esses inários. Sei lá, de repente, para queimar as provas, né? Mas, irmão, está errado queimar. Por que isso? Não sei, né? Eu acho pelo fato que eu não queria falar sobre a sociedade cristã, eu não queria falar sobre as igrejas antiga. E o Zinato traz o nome dessa sociedade cristã. Talvez seja isso. Então, aí tem uma explicação que também não é certa. Por que você esconder a verdade, meu irmão? Por que esconder a verdade? O irmão Francescão é cômodo para falar porque foi o irmão revestido, usado. Todo mundo quer usar o irmão Francescão como apoio. Mas, na verdade, será que deram esse apoio até o fim? A minha pergunta, né? Não sei. Aí que está, né, irmão? Hoje, se nós olharmos para a igreja do Francescão, a gente vê, já na época dele, era muito diferente. A igreja não tinha nada a ver com a igreja brasileira. Até mesmo as igrejas italianas antigas, que o irmão teve contato, que o irmão conhece as igrejas aí, que é mais no estilo que ele queria, o irmão vê que não tem nada a ver com a igreja brasileira. Sim. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, no início se podia levantar uma irmã, cantar um cântico, ou ler um pedaço da palavra, um verso só. O testemunho era diferente, entendeu? Tinha alguma coisa assim, mas, no princípio, era tudo mais natural, irmão, era tudo mais genuíno, né? Não tinha muita de boa de direita. Agora, eu compreendo, quando uma igreja fica muito grande, não é fácil governar, vamos dizer a verdade, não é fácil. Então, precisa por um pouco de ordem, né? por exemplo, no microfone, tem que ir na frente, para você falar, para não criar confusão, todas essas coisas. Tudo certo. Cada um tem que se organizar da forma que Deus guia, mas não impor aos outros que sejam regulamentos humanos, que se tem que fazer assim, tem que ser tudo igual, da forma exterior, né, irmão? Exterior, que eu estou falando, né? Bom, tanto na Argentina, como no Sérgio de Lula, como no Sérgio de Lula, o culto, você começa com uma oração, não é essa liturgia que tem hoje na congregação, a liturgia é um pouco diferente. Acredito que o teu pai também fazia uma oração antes da palavra e antes da abertura do culto, era feita uma oração pedindo a benção de Deus para o culto. Você pode me confirmar se na Itália era desse jeito? Bom, irmão, eu não sei porque na minha época, na minha idade, eu me lembro que o meu pai abria o culto em nome do Senhor Jesus, né, e depois chamava tudo em pé, chamava o primeiro cântico, depois sentava todo mundo, né, depois o segundo, o terceiro, a oração, mais ou menos igual que eu lembro. E nas outras igrejas, talvez um cântico a mais, um a menos, não sei, mas mais ou menos igual, irmão. Isso que eu aprendi desde pequeno. Agora, outras igrejas, não sei, porque eu não frequentei, tem algumas igrejas, por exemplo, Batista, tem outra maneira, mas pouca diferença. Tem sempre hino e palavra, em todo caso. E tem testemunho, quase em todos, testemunho, de testemunho a breve, né? Bom, o inávio de 1928, que é esse inávio que eu mostrei assim, eu acho que praticamente hoje, muitas igrejas da Itália ainda utilizam esse inávio, né? Não chovam de igrejas, né? Sim. Esse inávio agora foi aumentado da Assembleia de Deus de muitos outros cânticos. Foi aumentado e fizeram um segundo volume. E custa até caro. Eu fui perguntar, custa, me parece, uns 50 ou 60 euros. Mas, sabe o que acontece? nas Assembleias agora, estão projetando na parede os sinos. Então, quase a maioria não usa o multidinário mais, porque vê tudo escrito. Vê escrito grande. Entendeu? a maioria tem isso. Você pode ter o cântico, né? Mas depois você lê lá, porque olha na frente, tem uma tela, é projetado tudo. E você acompanha pela... Então, multidinário não se vende como antes. Entendeu? Agora, não sei se está certo, se está errado. Eu prefiro ler. Eu prefiro ler o inávio. Mas, também, agora com... Sabe, eu acho bacana, irmão Júlio, irmão Júlio, acho bacana, tem tempo até longo, se tiver muita visita na igreja, daí não tem inávio suficiente. Até seria. Mas não, substitui, porque você vai numa casa, numa visita, que você vai utilizar o inávio. Na igreja até, tudo bem, porque às vezes tem muita visita ali, seria até interessante, né? Não, mas tem as duas coisas, tem. Tem o inávio e tem a projeção. Só que a projeção, às vezes, por aquilo que eu tenho frequentado de visita, tenho visto que muitos lêem mais na projeção, que é mais prático, né? Para o inávio, é lógico, porque o inávio, você vai embora, vai visitar uma pessoa, tem que ter inávio. O inávio não se pode substituir, e nem a palavra, entendeu? Porque até a palavra, muita coisa vem projetada, né? Vem projetada, o que vai ser lido, entendeu? Agora, pode ser, para mim, no meu parecer, as duas coisas são úteis, mas não substituir o escrito, eu acho melhor conservar o escrito, né? Ok? que o irmão Lúcio, o irmão Rodrigo, que estava perguntando, se na igreja do seu pai, havia músicos, se tinha orquestra. Eu acredito que até as irmãs tocavam aí também, né? Olha, eu, tinha um violino, que tocava, mas eram poucos, porque, agora, na Assembleia de Deus, tem vários, tem organista, tem organista, e tem vários músicos também. Assembleia de Deus, é muito mais, não tanto músico, como o Brasil, não, o Brasil é muito demais músico. Aqui não tem esse costume, de tanta música, músico nessa igreja, pelo menos, a maioria que eu vi, entendeu? E agora, tem algumas igrejas que tem o coro, quer dizer, que tem alguém que dirige, e no microfone, e a Irmandade segue. Eu vou te mandar algum vídeo disso aí. Lá na região de Nápoles, tem alguns que fazem isso, para ajudar, quer dizer, eles tocam, e alguém canta com a primeira voz, né? Eu sou de segue, entendeu? Tem também isso. Quer dizer, aqui está o novo de Nique, que é lá da Ucrânia, está mandando uma saudação aqui, por bom, com a paz e Deus. O Gráderes está meio perto aí de você, né? É, não é tão perto, mas aqui, todo mundo pensa que é tudo perto, Europa, mas Europa é longe também. Não é tão perto. Da Itália, mil e tantos quilômetros, né? Do norte, é, mil e pouco, até a Sicília, embaixo. Eu tenho muita vontade de ter conhecido pessoalmente, estava me programando para me ir, infelizmente, essa pandemia atrapalhou bastante, mas eu acredito que não vai demorar muito para nós podermos se conhecer, eu quero ir até a Europa, eu preciso na Alemanha pegar uma documentação aí da minha família, né? Minha mãe é bausa, então eu quero pegar alguma documentação ali na Alemanha da família, ter alguma coisa na Espanha para me pegar e também eu quero dar uma passadinha aí pela Itália, se Deus preparar, é tudo certo, se Deus quiser, nós vamos se conhecer pessoalmente ainda. Seria uma grande alegria, não demora muito, né? Só que agora está parado, está tudo trancado, eu sei que está, só que tem parentes, parece que está viajando, outro dia tem dois brasileiros que vieram aqui, mas eles tinham parentes, não sei, está meio, está meio difícil, agora. agora, não sei se a pandemia passando esse problema, não sei como está o Brasil, parece que não está resolvido ainda, né? O Brasil, ele está dando uma estabilidade agora, muitas pessoas sendo vacinadas, então ele está dando aí uma controlada, mas temos que esperar na providência divina, esperar que Deus, e tem que ser em Deus, é somente Deus que pode conter tudo isso, temos que confiar, né? Bom, me diga uma coisa, o que o irmão acha? Tem uma pergunta aqui antes. O irmão Fábio quer saber quais tipos de livro o irmão lia, essa questão assim de livros. E se o irmão Vitória também era a favor de leitura, esse é o quesito. E outra coisa que daí eu queria perguntar, se a igreja brasileira não se tivesse interferido aí na Itália, você acha que estaria melhor a igreja italiana? Essa interferência brasileira atrapalhou em alguma coisa? Não, eu acho, não sei, acho que não, né? Porque a maioria, repito, são brasileiros que estão, que vieram por motivo de trabalho, motivo de família, então, que atrapalhou as outras igrejas, eu não acho, só que que era, era, podia ser assim, talvez, não sei, se tivesse dado oportunidade de ser mais aberto com os outros, talvez, né, seria sido melhor não ser fechados assim, como foram muito fechados, ainda são fechados entre eles, né, isso aí é uma coisa, mas esse é o problema também que os irmãos daqui foram muito dominados pelo Brasil, pelo Brás, porque quando eu estava no irmão Vitório, ele tinha, o irmão Vicky Miguel Espírito, me lembro, uma vez fez uma visita em uma família, família pobre, eu estava junto, aqui perto, na cidade, tinha uma irmã que era assim, ele te falou da palavra, leu em casa, depois deu até um dinheirinho para a irmã que era pobre, assim, eu vi que deu até uma ajuda, era tudo familiar, era outra maneira, sabe, no início, se via que era muito mais genuína as coisas, depois, com a saída desses queridos irmãos e com a vinda de outros, também, eu não vou dar culpa para ninguém porque não sou eu, não sei, não sei explicar, mas sei que as coisas foram mudando, para mim, entrou muito orgulho da parte do homem, chegando aqui como ancião, que manda, que faz, e tem alguns também deles, que não vou falar o nome, mas são orgulhosos, eu vi, conheço, são orgulhosos, e orgulho, irmão, o senhor diz a primeira palavra que dá graças humildes e resiste aos superbos, não diz assim? Então, se nós queremos obter de Deus, temos que ser humildes, adianta a gente levantar, mas não somos nada sem Deus, se Deus não está com a gente, irmão. Então, esse aí eu acho um dos motivos que atrapalhou um pouco. depois, agora, não estou tocando unir com outras igrejas, é um pouco difícil, na verdade, mas pelo menos ter uma comunicação, não ter fechado completamente, por exemplo, no passado, eu sabia que no Brasil, se soubesse o Brasil, se o irmão do ministério sabia que o irmão foi congregar em outro lugar, tirava a liberdade, me falava. Isso eu acho um absurdo, né? Só de congregar em outro lugar, tinha que pedir perdão para a irmandade. Irmão, não sei, essas coisas, não vejo nenhum apoio livre. hoje na Itália, são dezenas de igrejas evangélias que têm doutrina, véu, hóstolo, sentar separado, isso aí não é só a congregação cristã na Itália com missão brasileira que tem essa parte, eu acredito que tem centenas de igrejas com doutrina, até porque da missão do irmão Francisco do irmão Jaco Lombardi, ficou aí centenas de igrejas que não são ligadas ao Brasil, não é isso? Sim, mas, a congregação cristã é, vamos dizer, pequenininha em comparação com as demais igrejas, só a Assembleia de Deus irmão sabe quando são, irmão mesmo falou os números, irmão sabe melhor do que eu, em toda a Itália inteira, mas aqueles que se separaram da Assembleia, que são muitas também, e mais outras igrejas, quer dizer, com tantos anos de testemunho, vamos dizer assim, quantos anos? De 1900, como é que quando iniciou a obra, irmão, da congregação, que ano foi? Alguma congregação oficialmente foi na década de 70, começou desde 1960, começou os irmãos, mas oficialmente acho que 70. Quantos anos são, né, irmão? Quantos anos? 70, vou falar aqui. 70 anos ou mais, né? Vamos dizer, 70 anos ou mais, né? Não, a obra aí não é tão antiga, ela tem uns 40, uns 40, uns 40, 90, 2 mil, é, tem 40, eu só vou falar, isso também é preciso, cara. Agora, irmão, me explica uma coisa, com 60 milhões de habitantes que tem na Itália, 60 milhões, né? Mais o que estão fora da Itália para que são mais 60. Todas as igrejas que tem, o número de 1.400 pessoas que representa, um número pequeno, não vou falar que não representa nada, porque cada um... a igreja, a igreja, ela tem 50 anos, provavelmente, na Itália, pelas contas que mais ou menos, se nós for olhar a ata, são 50 anos que a missão brasileira está na Itália. Irmão, eu fui embora com 20 anos, então, eu já tenho 72, já, na minha época, já são mais de 50 anos, tá certo? Vamos dizer 50 anos. como cresceu com 50 anos. Agora, eu não estou julgando, porque um de nós é precioso dentro de Deus, não estou falando isso, mas se nós vamos dizer que como comparar com a obra, então, quer dizer, irmão, é ridículo, porque, então, vamos deixar os católicos, tá bom, é outra coisa, mas vamos dizer, evangélico, no campo evangélico, né? No campo evangélico, é pequenininho, irmão, muito pequeno em proporção, irmão. Isso não quer dizer agora que está na verdade, não estou falando nisso, mas não se pode vantar disso como nós, assim. Então, quer dizer, vocês trabalham no vosso campo em paz, façam a vossa parte, Trabalhem lá, mas não se vanta de nada, porque, sem Deus, não somos nada, irmão, não adianta. Quando a gente se engrandece, Deus se retira, irmão. Isso aí é uma coisa que já nós vemos na palavra, irmão, conhece muito bem a palavra. Quantas vezes a pessoa se exalta, aí Deus se retira do meio. Não completamente, mas Deus começa a... Então, essa igreja, essa igreja que chegou aí no Brasil, quando a igreja do Brasil chegou aí, a obra italiana já tinha aí mais de 50 anos. Quer dizer que os irmãos quiseram começar tudo do zero, quiseram dizer que aqueles irmãos que já tinham 50 anos de fé, nada valia para eles, para a turma do Brasil. Outro detalhe, quantos irmãos italianos da missão brasileira hoje, tem aí uns 3 mil irmãos ou não chega a isso? A maior parte são irmãos brasileiros que você me falou, né? Bom, brasileiros, eu falei que a última vez que agora fizemos um levantamento, foram 1.400 pessoas em toda a Itália inteira. Fiz um cálculo aproximado, né? Vamos supor que seja 2 mil, então, não vou dizer... Mas o que é mesmo 2 mil? Esperando milhares e milhares e milhares da Assembleia e mais igrejas separadas que são fiéis a Deus, que trabalham muito antes do que eles vieram. Desde quando foram perseguidos no tempo de Mussolini, já tinham mais reuniões em Roma, em todo lugar, pessoas que foram presas por causa do Evangelho, que se reuniam em todo lugar. Quer dizer, podemos nós esquecer o passado? Isso não é justo, né, irmão? Quer dizer, são irmãos que sofreram. Bom, essa questão não mostrou essa perseguição que teve nos seguidos, tem pessoas que falam que foram irmãos da congregação que foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos, mas não é a congregação brasileira, não tem nada a ver com a congregação brasileira, né? Bom, se foi no Brasil, não sei, na Itália, não me resulta. Pode ser que tenha algum brasileiro, sei lá, no meio, mas foram italianos perseguidos, irmão. A Roma, foram presos, até uma padarizada, né? Quando eram presos de ônibus? eu quero dizer assim, a congregação que está na Itália, que é essa missão brasileira, não foram ser irmãos brasileiros, foram irmãos primitivos da obra antiga, iniciada por Lombardi, por Francisco, não eram irmãos que foram lá, ligados eram irmãos do Brasil, não? Não, do Brasil não. Que eu saiba, pode ser que tenha algum brasileiro, eram todos italianos que se reuniram, convertidos, tanto de verdade que eram convertidos que arriscavam a própria, digamos, como se diz, a possibilidade de ser presos. Eles sabiam que podia ser preso, todo mundo sabia. E de vez em quando chegava um ônibus, irmão, onde a polícia descobria, pegava a igreja inteirinha, entrava no ônibus, levava todo mundo no ônibus, e cantava, e dentro do ônibus o simão cantando em italiano, cantava. Per esta strada se junge ao cielo, por esse caminho se vai no céu, e o motorista falava, não, se estou errado, aqui vamos no ônibus, não vamos no céu, não. Eles brincavam, entendeu? Era tanta alegria, irmão, que eles e eu não estavam nem aí, que eram convertidos de verdade, porque era assim o primitivo, que me contava o meu avô, meu avô foi preso também, e ele também contava a mesma coisa, ele foi preso num período, né? Aí, quando soltaram o meu pai e falaram assim, uma vez também foi preso com o meu pai, ele falou, você agora volta na tua terra lá, fizemos inscritos à polícia, né? Volta na tua terra lá em Pescare, vai pregar a Pescare, não fica mais aqui em Roma. Entendeu? E deram a carta de despedida, entendeu? Bendito seja Deus, até senti a presença de Deus, aqui o irmão contando desses irmãos alegres, indo muitas das vezes para a morte, muitos morreram, muitos indo lá para ser açoitado, para ser morto, apanhar, ser espancado, e cantando que estava indo para o céu, isso aí chega a emocionar a gente, chega a nos encher de alegria, de ver o sofrimento desses irmãos aí na Itália, e aí, claro, teve a interferência da Assembleia de Deus americana para poder esses irmãos terem uma liberdade, para depois as pessoas achar que essa Assembleia de Deus não vale de nada, né? Só que os irmãos, tem que entender que a Assembleia de Deus aí, italiana, ela tem doutrina. Agora, tem alguns que são mais, eu, por exemplo, reparei, ouvindo, porque eu vejo algum vídeo, né? Eu vejo algum vídeo deles, do culto, assim, e eu acho que alguns deles são mais espirituais do que outros. Isso também acontece, né? Alguns, por exemplo, mais no sul, tem mais assim, no norte, na Itália do Norte, tem muitos irmãos que são do sul que precedem aí como ancião lá no norte, né? Porque o senhor operou muito na Sicília e na Calabria, principalmente, né? Mas, assim, no início, foi mais grande a obra lá embaixo, na Sicília e na Calabria. Depois, foi também em outros lugares, muitos foram no norte por causa de trabalho, como a gente vai em São Paulo, né? Que tem muito trabalho, também aqui, muitos vão no norte para trabalho, Milano, Torino, lugares onde tem mais trabalho. Tem muita gente emigra por causa disso aí. Mas o senhor operou muito no passado. Agora, tem um, esfriamento geral um pouco, vamos falar a verdade, em todas as igrejas geral, né? Não completo, mas tem um pouco de desânimo entrou por causa dessa epidemia, por causa de... Não é mais assim, aquele fervor de uma vez, pelo menos que eu vejo por aí, né? Mas isso pode ser momentâneo, Deus pode restaurar, né? Isso a gente não sabe. Mesmo no Brasil, eu acho que Deus tem vários meios para renascer uma obra mais assim, genuína, Deus muda as coisas, né? Então, com o tempo, meu pai falava sempre que quando muda de uma geração para outra, tem sempre uma mudança nessa igreja, entendeu? Vêm novos cooperadores, novas pessoas, vão embora os mais velhos, entendeu? Tem uma mudança. É um pouco normal, vamos dizer assim, entendeu? Falei demais, né? Meu irmão, é um prazer, sempre é um prazer falar contigo, é um prazer ouvir tua voz, eu acho que, e eu se incomodo, eu falo demais, muitas das vezes que eu estou lá oportunando, muitas das vezes estou lá questionando, perguntando, meu irmão, sabe quantos anos já estou nessa lida? Na guerra também, está na luta, eu sei, então, eu sou amigo de todos aqueles que lutam, sempre foi amigo do irmão Raul, e outro lutador, e outro lá, aquele irmão lá do Portugal também, ele lutou muito, o irmão também, aquele ancião, não sabe, e conheceu outros, tem vários lutadores, tem, 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 que nós pensamos de ser sozinho, mas que nem ele pensava de ser só ele, né? E tinha muitos que não tinham dobrado o joelho adiante, né? Então, eu procuro esses irmãos sinceros, para mim, me sinto bem com eles, como me sinto bem com o irmão, que se pode falar, se o irmão tem alguma coisa que não está de acordo, pode falar, eu estou disposto a rever a minha posição, se tem alguma, não me sinto melhor do que os outros, né, irmão? E não sou mesmo, tem falhas, como todo mundo tem, uma coisa é certa, que eu quero fazer a vontade de Deus e querer entrar no seu reino de glória, isso aí é certo, esse irmão, eu não troco nada, agora o resto, por amor de paz, nós fizemos já muita coisa, deixamos passar muita coisa, sabe? Só que tem coisa que não dá para deixar passar, tem coisa que pode. Os irmãos do Brasil, os irmãos do Brasil acabaram tirando, até onde eu sei, três igrejas do relatório, que são as igrejas da Cecília, né? Como estão hoje esse grupo, você tem contato com esses irmãos lá? Como é o trabalho desses irmãos lá na Cecília? Eles nunca pararam de congregar lá na Cecília, onde foi tirada a liberdade, nunca parou, o irmão Carmelo, a sua esposa é organista, tem uma filha organista, tem músicos, para que dia de que gravar alguma coisa eu te mando, vamos ver se eu gravo. Quando eu vou lá, agora faz tempo que eu não vou porque é longe, estou com a minha filha que está doente, está com diabetes, então estou um pouco preso. Então, mas antigamente eu ia duas, três vezes por ano, viu? Eu ia sempre lá, sempre, congregava com eles, a irmandade era como se fosse da... Era um apoio para nós também, porque aqui era só luta, então a gente, quando podia fugir, a gente fugia, escapava, mas é uma irmandade muito amorosa e o irmão foi muito firme, sofreu muito esse irmão e eu fui sempre perto dele, sempre. Eu nunca deixo os irmãos que são fiéis a Deus e ficam em contato. Eles vieram visitar aqui dois anos atrás, parece, e eu na minha casa, passaram, ficaram um dia, depois era tanto tempo que a gente não se via com a família, e quando posso eu vou, agora faz tempo que eu não vou, é mais de um, dois, três anos que eu não vou, mas por telefone eu estou sempre ligando para ele, a gente fica conversando, que nem você, assim, a gente fala de tudo, dos problemas, eu falo do meu, ele fala dele, temos um acordo comum, e também com outros irmãos, com o Raul, também me sinto, e com outros, no Brasil tem muita gente que me conhece, só que o problema do Brasil é que não tem aquela liberdade de falar abertamente certas coisas, porque você sabe que não pode mexer muito na congregação, porque eles, tem aqueles que são, né, se defendem mesmo, assim, com os olhos, para olhos fechados, assim, então a gente tem que tomar cuidado, então alguns falam alguma coisa, se eles perguntassem, eu procuro falar da palavra de Deus, entendeu, não estou mais lá, então não posso acompanhar bem a situação daqui de longe, entendeu, porque já são vários anos que não estou mais, se estivesse lá no Brasil, é diferente, aí eu podia ficar conversando com vários irmãos, eu gostaria de conhecer vários irmãos, que nem, por exemplo, gostaria de conhecer o irmão, gostaria de conhecer o irmão Genésio, né, que conheci só por depois, e outros, gostaria, né, conhecer, mas agora estou para isso, por enquanto, a não ser que Deus solta, eu não posso viajar agora, mas no futuro, a gente sabe, Deus sabe, né, primeiro tem que ser o irmão meu aqui, o irmão é mais jovem, então, viaja primeiro os mais jovens, eu já viajei muito, baixo para cima, agora, tem que descansar um pouco, entendeu? Foi um grande prazer trazer o irmão aqui, e acredito que o irmão tem o prazer de voltar outras vezes aqui, para nós bater um papo melhor, hoje foi corrido, eu cheguei de viagem, e já emissuei a entrevista com o irmão, então foi muito corrido, mas o irmão deverá voltar aqui, com certeza, nós temos muito para conversar, tem muitas coisas para ser esclarecida ainda sobre a obra na Itália, então, eu pretendo trazer o irmão aqui novamente, se o irmão aceitar, porque foi muito corrido, para mim hoje, teve muitas coisas que não pude perguntar para o irmão, mas é um prazer poder estar recebendo o irmão aqui. Tá bom, tá bom, foi meu prazer também, saúdo a todos os irmãos também, não sei se vão ouvir essa parte que o irmão falou, os irmãos que estão junto com os irmãos, não conheço pessoalmente, muita pouca gente, mas muito tempo que estou faltando, então, mas é o meu prazer também de ter conversado, e de conversar ainda mais, e Deus dá oportunidade com, quando o irmão está livre, me fala, a gente combina, não tem problema, tá bom? Essa entrevista está sendo divulgada pelo YouTube, então, está indo longe, tem vários lugares assistindo nós, e vamos deixar uns minutinhos abertos, que de repente algum irmão queira fazer alguma pergunta específica, aí vamos deixar aberto mais um minutinho, aí nós encerramos, tudo bem? Tudo bem, mas isso aí vai ser gravado pelo YouTube? Nós estamos já ao vivo no YouTube. Tá bom, tá bom. Tá bom, não tem problema, não tenho nada para esconder, não tenho nada para, para tudo que a gente fala, aquilo que a gente sente, né, irmão, pelo bem da obra, nós queremos que a obra possa crescer, que os irmãos possam entender, que, no fim, não estamos defendendo nenhum partido, né? É importante que todos nós podemos crescer no conhecimento da palavra, daquilo que Deus requer de cada um de nós. aqui nós temos uma pergunta do irmão Medeiros, o irmão relata, eu também sei sobre isso, mas o irmão sabe melhor, porque o irmão conviveu com o Vitório Ang, Melhor Espina, irmãos da época do irmão Franscon, e o irmão soube que o irmão Franscon, ele foi embora triste no Brasil, então ele quer saber um pouquinho mais sobre essa questão, quem passou com o irmão, como é que foi essa história, como é que o irmão soube, então vou deixar aqui aberto para o irmão falar. Bom, irmão, na verdade, eu vi de irmãos brasileiros, eu, pessoalmente, claro que eu não conheci o irmão Franscon, quando eu fui lá, o irmão já tinha morrido, de alguns que me falaram lá, agora não lembro tudo, eu tenho uma memória um pouco, não tenho uma boa memória também, mas foram irmãos brasileiros que me falaram, alguém, não sei se foi também o irmão Raul, e foi outros que me falaram que no fim, ah, também o irmão Genésio, me parece, que no fim tem documentos que ele escreveu carta, parece que tem até documentos que ele escreveu carta, sortando, assim, e foi embora triste. Agora, os detalhes, eu não sei, mas, claro que uma coisa é certa, que ele deu uma opinião muito clara sobre que o Brás não tinha que dominar, no início precisava o Brás ajudar, porque era mais assim, tinha mais recursos econômicos, vamos dizer assim, tinha a família espina, então, a gente entende isso, tinha mais irmãos mais pobres, então precisava de ajuda, mas depois, com o passar do tempo, essa ajuda se transformou em um domínio, na minha maneira de ver, estou falando da minha maneira de ver, por quê? Porque o irmão Francesco falou, cuidado, e você não fizeram a segunda Roma, porque o perigo, ele já tinha tido experiência em outros lugares, lá nos Estados Unidos, ele tinha um irmão de experiência, de muita luz, então, sabia que quando se inicia uma obra que começa a crescer muito, aí entra o perigo, depois, outra coisa que eu me lembrei, o irmão Vitório pregou, muitas vezes, só o ministério, eu tenho até a pregação dele, devo ter ainda, que pregava a irmãos de ministério que se achavam que eles alugavam o ônibus para ir em certo lugar, porque ele tinha um dom, e a irmandade ia atrás, ele falava, cuidado, irmão, que você não está assim, se engrandecendo, assim, exortando, né, nessa forma, e também achando que tinha irmãos que estavam se queixando que a irmandade não congregava muito no seu lugar, na sua comunhão, e corria em outras partes, isso foi gravado, e o irmão dizia, será que você andou machucando alguma alma, e Deus arrancou a comida da tua boca, assim falou, será que você se arrebenta, e se humilha, vai ver que Deus vai voltar a te dar a palavra, a irmandade vai voltar a congregar na tua comunhão, uma coisa assim, ele deu muitas broncas nas paredes fechadas do braço, ao ministério era, entendeu? Eu acompanhei alguns, quer dizer, já o Movitório estava vendo o perigo quando ele estava em vida, entendeu? Então, isso já é uma forma de a gente ver que não é uma novidade para nós, isso aí. Essa questão da tristeza dele, uma das tristezas foi a esposa dele tentar trazer a escola bíblica, que ela era professora da escola bíblica em Chicago, não conseguiram introduzir essa escola bíblica aqui no Brasil, isso foi uma das tristezas que eu tenho documentado, depois a mudança do próprio inário, quando a congregação colocou o inário número 3, ele já foi contra o inário número 3, por quê? Porque a igreja usava esse inário aqui, a igreja dele, e o Brasil já tinha desprezado esse inário dele aqui, então ele estava triste que o Brasil já tinha desprezado o próprio inário da igreja dele, então já era uma da tristeza também, e tantas outras coisas, essa centralização foi depois da morte dele que foi centralizado, foi aí, próxima a morte, na verdade, que foi em meados de 60, então são coisas que de fato estão documentadas, estão muito bem explicadas, mas é isso, aqui diz o irmão Fábio que é um prazer poder ouvir o irmão, que é uma aula, e que poderia ouvir a noite inteira o irmão falar aqui. Não, mas eu muita coisa não lembro, perdi um pouco de memória, porque, será pela idade, também nunca foi de muita memória, eu escrevo muitas coisas, para não esquecer, escrevo, hoje não preparei nada, geralmente quando tenho que tratar, me escrevo, porque já me foge um pouco, as coisas, mas é normal a idade, ter a idade, não adiante, não sou mais jovem, mas mesmo assim, quando era jovem, não tinha muita memória, tenho a minha esposa, que tem uma memória formidável, ela lembra de tudo, tudo, os nomes, não sei como é que, parece um computador, não sei lá, mas... Bom, irmão, nós já estamos aqui, é duas horas e quarenta, eu acho que o irmão está cansado já também, mas eu vou deixar aqui para o irmão fazer algumas considerações, para o irmão falar as palavras finais, e o irmão volta outro dia com nós aqui, vou ter o prazer de trazer o irmão novamente, e quando possível, traga a esposa para nós conhecer a esposa também. Tá bom. Tá bom, irmão, então eu agradeço ao irmão de ter me convidado nesse debate, como se pode dizer, o meu português é um pouco limitado, se eu vou falar italiano não vou entender nada, então, nesse debate, nesse... a gente até se conhecer melhor, porque você vê, a gente se vendo, falando, é melhor do que telefonar, já é melhor, melhor seria se ver pessoalmente, mas... e também, se tiver assim, alguns irmãos que estão vindo, se alguns irmãos querem fazer alguma observação sobre o que foi falado, alguma pergunta, nós estamos aqui para... no limite, né, daquilo que nós sabemos poder responder, ajudar. O meu intuito é sempre de ajudar aqueles que estou passando... Às vezes, sabe, irmão, a nossa experiência é útil para outros que estão passando o mesmo processo. Sabe quantas pessoas eu vi que agora, depois, tanto tempo, ah, fala, irmão, eu estou preocupado porque já passei assim, assim, coisa que já passei, como eu acho que já passou, podemos ajudar outros. Nosso intuito é ajudar outros que estão em dificuldade, né? Então, aqueles que acham que estão bem, deixa eles, estão bem, não preciso de nada, né? Então, na verdade, irmão, então, é assim, nós vamos ajudar aqueles que são provados, que estão com problemas, estão passando um período difícil, né, irmão, com essa epidemia, mas aí vai ter uma seleção agora essa epidemia, vai selecionar muitas pessoas, vai ser, Deus não faz as coisas assim, Deus não permite por acaso, nada acontece por acaso, eu não acredito nada por acaso, tudo tem um propósito de Deus, né, propósito da parte de Deus, então Deus sabe aonde quer chegar e cada um de nós que faça o próprio exame da própria consciência, como estamos, e se nós temos que nos corrigirmos, vamos nos corrigir, porque estamos em tempo difícil, né, irmão, não sabemos o dia de amanhã, então temos que estar sempre preparados, né, irmão, servir a Deus com sinceridade e ser disposto a sofrer por causa do evangelho, todos os verdadeiros cristãos sofreram, irmão, não tiveram só bênção, carro, casa, nada disso, irmão, foram retuberados, foram até matados, né, irmão, sabemos, os apóstolos, né, que passaram e outros também, né, porque nós não podemos passar alguma prova, então, que somos melhor do que os outros, então, por isso, irmão, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, Deus está permitindo para o nosso bem, irmão, um dia nós vamos entender coisas que a gente, às vezes, não entende agora, né, eu acho. bom, é isso, irmão, que é o Brasil, se o irmão lembrasse de um corinho, lembrasse aí de um hino antigo italiano, que puder cantar para nós, para nós finalizar, eu acho que os irmãos aqui vão ficar bem felizes. Está o hino italiano, mas eu estou meio louco, arroco, tá bom, vou pegar o inalto, espera aí. Irmão Medeiros me deu um treinamento aqui, mas é muito recurso que tem aqui, logo, logo, estou craque aqui nisso aqui. Vou cantar o cantico desse velho, né, que monte, né, o número, vabé, vou pegar uma a casa, o número sete. Oh, bom Jesus, tesouro d'ogni bem, anelogno sentirti nel mio sen, fammi sentirti, prego ognorvi e più, che sei dentro di me, mio caro e buon Gesù. Sii com me, sii com me, ognor mio buon Gesù, ognor com me, sempre com me, dentro al mio cuor. Toroco, irmão? então a minha consideração por você é maravilhosa, é muito grande, o irmão supera o ânseo. Então, todos os irmãos aqui, com certeza, viram quão amável é a pessoa do irmão, todos aqui estão admirando a pessoa que o irmão é. Que Deus possa abençoar você cada vez mais e mais, toda a sua família, a sua esposa, saudações a todos aí na Itália, a família, os amigos, que Deus abençoe vocês. Vou deixar aqui então, o finalzinho para o irmão poder despedir, e fazer aí as considerações finais. Tá bom, irmão. Eu também, repito, tive um grande prazer de encontrar o irmão e os demais irmãos que estão juntos. Orais a Deus por nós, aqui na Itália também, nós vamos continuar orando por vocês, que Deus nos ajuda a todos, todos nós precisamos urgentemente da ajuda de Deus nesse período também que nós estamos passando. Tem muita gente que está sofrendo, tem muitos irmãos que não estão mais com a gente, sabemos disso, tem muitas famílias com luto, muitas famílias atribuladas, então, não é tempo mais, não podemos perder tempo. É tempo de lutar, de ajudar, de aquilo que Deus prepara para nós fazer na sua obra. Cada um com o seu dom e cada um conforme Deus nos guia. Deus seja louvado. bom, meus caros irmãos, Deus abençoe todos vocês, irmã Roberta, irmão Marcos, irmão Medeiros, irmão Fábio, Rodrigo, irmão Josmar Padilha, lá do Assungui, irmão lá da Ucrânia, irmã Ednilda, irmão Rodrigo, já falei, irmã Eliane, irmão Marquinhos, enfim, Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui. Muitas pessoas estão aqui, não vou conseguir falar o nome de todos, mas que Deus possa abençoar vocês, a família de vocês. Meio experiente aqui, na verdade, não tenho experiência aqui no YouTube ainda, mas com a ajuda de Deus, eu prometo para vocês que eu vou me aperfeiçoar. Tem muitos anções ainda para me trazer aqui para vocês, tem muita novidade chegando aqui no canal, eu acredito que vocês vão gostar bastante das novidades que vão vir aqui. vou entrevistar alguns anções ali de Portugal, vai ter alguns irmãos dos Estados Unidos, da Argentina, então, vou tentar trazer alguns irmãos primitivos, netos, bisnetos, dos irmãos do princípio da obra, já tenho entrevistado eles, já tenho conversado aí com diversos irmãos. Então, vai vir muita novidade aí, espero que os irmãos tenham gostado, compartilhem, e deixe o like aí para que possa mais pessoas verem, né, e divulguem esse vídeo para que todos saibam que agora vai começar uma parte aí de entrevista com vários irmãos primitivos, para que nós possamos trazer, claro, aí diversas coisas da história que não fique contada de qualquer maneira e que, de fato, a história seja contada corretamente, com verdade, com simplicidade, mas é fato, com verdade, não ficar maquiando a história. A história é linda, é maravilhosa, tem a sua tristeza, lógico, no meio da história, mas não precisa fazer maquiagem, precisamos ser verdadeiros, trazer a história simples e verdadeira. Bom, meus irmãos, fiquem todos na paz de Deus, fiquem todos que tenham aí uma boa noite, e fiquem todos na gloriosa graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.